Eu estava ali em Copacabana, tem um shopping dos antiquários, uma cabana na Figueiredo de Magalhães, Figueiredo e Siqueira Campo. E aí eu estava passando... Ah, onde tem o Copador? É, do lado. Isso, em frente, tem o supermercado embaixo. Tem o Rio, tem o Extra, tem o Teatro Net Rio, né? E aí eu passei, eu vi uma favela, toda em trabalho sul, aí eu perguntei para o dono da loja, pô, quanto é esse quadril, o cara é 35 reais, só um pouco, na hora. E teve uma vez, quando ele foi, eu lembro até hoje, quando ele foi liberado para voltar para o país dele, eu estava junto com ele, porque ele foi lá na academia e ele passava para baixo, né? Porque não é a cultura dele, o cara é marroquino, então essa cultura é toda mais diferente. O que o turista gosta mais é a favela. Favela, eu também já tive muita experiência com... o turista fazendo a sua opção por favela. O nosso convidado de hoje é Léo Monteiro, mestre em artes marciais, artista plástico e preocupado com as crianças da sua comunidade Ladeira dos Tabajaras. Léo, seja bem-vindo ao canal Rio Comunidades. Obrigado. Que esse espaço seja a extensão da sua comunidade, seja a extensão da sua casa, seja a extensão do seu trabalho, que você exerce com um profissionalismo incrível. O trabalho que eu conheci na feira lá de Ipanema, com obras maravilhosas. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar a respeito um pouco de esporte, de arte e desse desenvolvimento social. O Léo, antes da gente entrar nesses assuntos que hoje nós vamos ter muito assunto, quem é Léo Monteiro? Quem é essa pessoa que tem tantas ramificações dentro das artes, dentro do esporte, na comunidade? Conta um pouco para a gente. Vamos lá. Eu sou o Leonardo Monteiro, tenho 46 anos, filho único de mãe solteira, minha mãe era empregada doméstica, trabalhava em Copacabana. E eu sempre gostei, desde o novo, sempre gostei de desenhar, de arte, dessa coisa lúdica. E ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo, fui desenvolvendo, trabalhei em vários lugares. Até que uma vez eu mandei uns desenhos para aquela empresa americana e eles gostaram das minhas ilustrações. E aí eu falei, poxa, eu vou entrar numa... depois eu já tinha terminado o segundo grau, eu vou entrar numa faculdade para adquirir mais conhecimento. E foi o que eu fiz. Sendo que depois, logo depois que eu mandei essa carta, teve aquele incidente fatídico, lá foi em 2001, das Torres Gêmeas. Foi aquele abalo mundial. Então eu dei um tempo assim, mas sempre me desenvolvendo pelo lado da arte. E sempre gostei também de arte marcial. Sempre achei bacana. Via filmes, sempre quis aprender um pouco de arte marcial. Você nasceu onde, Léo? Na verdade... A maior parte da sua vida foi aonde? Do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio. Sendo que a minha mãe, quando ela me teve, ela trabalhava para uma casa de família e essa família tinha uma casa em Campinas, em São Paulo. Então nesse inteirinho que minha mãe estava grávida, ela me teve por lá, mas só me teve lá em Campinas e fui registrado lá em Campinas, mas logo depois a gente voltou para o Rio. A família tinha casa aqui no Rio. São moradores, eram moradores aqui do Rio de Janeiro. Você é filho único? Filho único de mãe solteira. Mas você conheceu seu pai? Eu vi meu pai umas duas vezes só, mas não me recordo muito da imagem dele, né? Porque eu era muito novo, eu ia ter uns seis anos, era bem novo. Então eu não tenho muita imagem na minha cabeça. A sua parte, a parte de infância, você falou que morou um certo tempo em Campinas. Mas quando vocês vieram, você veio morar, já que a gente está falando aqui da ladeira dos Tabajaras, você foi direto para lá ou você morou antes em algum outro bairro? Não. Eu morava no Rio, minha mãe trabalhava para essa casa de família. Certo. E eles tinham casa em Campinas. E minha mãe estava grávida. Nesse inteirinho, ela me teve lá em Campinas. Então você é um paulista? Paulista e emprestado, que na verdade eu nunca morei lá. Não, só os paulistas. É, então eu vim muito pequeno, vim recém-nascido para o Rio. Então, assim, nem me considero muito assim paulista, porque eu só nasci e vim para cá. Voltou, né, para casa. Porque era... Tinha casa por lá. E quando vocês vieram? Vocês vieram para onde? Olha, ela morava no Rio, mas eu não sei se era no Copacabana. Ela morou muito tempo em Copacabana e depois se mudaram para Lagoa, ali na zona sul do Rio. Então eu sempre fui ali, tive aquelas imediações ali da zona sul do Rio. E o que que nesse... O que que veio primeiro, Léo? Você tem aí... Porque geralmente as crianças, elas têm um sonho. Sim. De ser jogador, de ser... De ter uma profissão, um médico, um advogado. E você acabou se envolvendo com arte. Sim. Com esporte. Foi o esporte que veio primeiro? Não, foi a arte. Foi a arte. A arte, ela veio primeiro. Eu lembro que o meu... Filho da minha madrinha, ele desenhando, ele fez um desenho. Eu lembro isso até hoje, ele desenhando, assim, eu fiquei impactado com aquilo ali. Como é que ele tirava do lápis para o papel, né? Quando é novo, né? A gente tá conhecendo a vida, então eu fiquei impactado com aquilo ali e dali eu quis desenvolver, quis treinar, desenhar. E daí eu nunca mais parei, assim. Lógico que tem aquele tempo que você fica um... Você não tá desenhando. Mas eu sempre tive envolvido com arte, né? E depois a... essa parte de artes, você pegou o impulso, o incentivo de mais alguém aonde você morava, ou até mesmo da família? Não, minha família... O que que fez? Porque às vezes a gente, quando somos crianças, né? A gente começa a ir por um caminho e daqui a pouco a gente desiste. Mas você continuou, você não parou. Não. É essa tua caminhada nas artes plásticas, né? É, eu nunca... Assim, eu sempre desenhei como hobby, né? E sempre gostei, mano, porque aquilo ali me deixava focado ali para desenvolver personagens, desenhar. E dali eu nunca mais parei. E fui fazendo cursos, né? Fiz curso no Senac, fiz curso em escolas de desenho. Você tinha quantos anos? Ah, eu sei, 90, né? Eu devia ter uns 15, 14, 15 anos. Sempre gostei de fazer curso. Sempre que dava para eu fazer, assim, me aprimorar, eu sempre gostava de me aprimorar mais e estar em contato com outras pessoas que também compartilhavam dessa mesma paixão que é a arte, né? É, aí você coloca que você teve uma proposta, um trabalho para uma empresa americana, seria uma empresa de... De história em quadrinhos. De história em quadrinhos. E aí, como é que aconteceu isso? Como que você chegou nessa situação? Alguém viu o seu trabalho? Ou você, por livre e espontânea vontade, você entrou em contato, é isso que eu quero? É a revistinha em quadrinhos que eu quero fazer? Quem te deu o caminho das pedras para isso aí? Então, eu sempre gostei, eu sempre li muito história em quadrinhos desde garoto, a turma da Mônica, Homem-Aranha, e aí chegou uma hora e eu falei, poxa, eu vou tentar mandar uma... ver como é que faz para trabalhar nessa empresa. E peguei uns desenhos meus, botei no envelope, na época não tinha essa coisa de e-mail, né? E mandei, estava começando aí na internet, né? E mandei para lá, mandei a carta, e eles me mandaram a carta de volta. Mas o contato era o quê? Aqui no Brasil? Para onde você mandou? Mandei lá para fora, para os Estados Unidos. E aí eles me responderam. Me mandaram um testplot, que seria um roteiro para eu ler e desenvolver como história. E tu se lembra qual foi o tema da história que você apresentou para eles? Eu não, eu mandei uns desenhos aleatórios, meus, e eles falaram, ah, bacana, seus desenhos, mas isso não conta uma história. Eu precisaria que você fizesse uma narrativa, contasse uma história para a gente ver como é que é a sua desenvoltura nos desenhos, contando uma história. E aí eu cheguei a fazer, peguei um bloco, comprei um bloco de canção, A3, e ia lendo e ia fazendo a história. só que aí, logo depois, teve aquele fatídio. Do 11 de setembro. Do 11 de setembro, que foi aquele abalo mundial. E aí eu deixei um pouco de lado, até porque não era o momento, para... Mas depois você não entrou mais em contato? Eles não entraram? Não entrei mais em contato. Não entrei mais em contato. E aí eu fui conhecendo outras coisas. Você acabou focando em outras situações. É. Quando eu entrei para a faculdade, eu vi inúmeras possibilidades de arte, que aí eu fiquei tão encantado que eu acabei que... Você acabou fazendo belas artes, arquitetura. Designer gráfico. Designer gráfico. Designer gráfico. Sou bacharel em designer gráfico. Fiz quatro anos de estudos e me bacharelei em designer gráfico. Tá. E hoje, hoje a gente vê lá na... Você... Você... Eu... A gente se conheceu lá na feira de Ipanema. Na feira de Ipanema. Na General Osório. Isso. Você participa em mais de outra feira de artesanato? Não. Só a General Osório. Já fui em alguma daquela da... Do Lavradio. Já fui convidado para... Em 2013 para... Eles viram o meu quadro, gostaram, né? Do quadro da Lapa. Me convidaram, né? Para... Para o Paraná. Paraná fazendo... Paraná fazendo moda. Uma coisa assim. Aí fui para lá, para Maringá. Paraná. E participei desse evento, sabe? Era um desfile de moda. E aí participei... A capa era a minha pintura. E aí participei. De um dia para o outro. Fui num dia e voltei no outro. Bem bacana esse convite. Hoje a gente sabe que o Brasil está vivendo momentos difíceis. Turbulentos. parece que nós estamos vivendo uma desconstrução da nossa sociedade, da nossa cultura. Hoje, na feira que você apresenta o seu trabalho, os seus quadros, que por sinal são belíssimos. Obrigado. você encontra mais brasileiro comprando lá na feira ou turista estrangeiro? Mais é o turista estrangeiro. Tem alguns brasileiros que compram, né? Até nesse último domingo um brasileiro comprou meu quadro. Mas o forte mesmo é mais o turista estrangeiro. É o que mais compra. porque o turista eu entendo assim a minha visão. Ele vem para cá, conhece um pouco do Rio de Janeiro. E aí depois ele vê aquilo ali na pintura, retratado numa pintura. Então ele leva aquilo ali para o país dele, aquela retratação do que ele viu, de tudo que ele, o tempo que ele ficou aqui. Fica como uma lembrança. Uma lembrança, né? Que tanto ele guarda com ele ou ele leva de lembrança para dar para alguém, sabe? Qual o tema que o turista estrangeiro gosta mais? Olha... O que você acha que... É... É a Lapa, é o samba pintado, é o boteco pintado, são as paisagens do Rio de Janeiro. Você pinta somente Rio de Janeiro ou você pinta outras coisas também? Então, o que o turista gosta mais é favela. Favela, é. Eu também já tive muita experiência com o turista fazendo a sua opção por favela. Por favela. É porque é uma coisa que isso não tem lá fora. Não tem. Morro, casa em cima. Então eles acham... O colorido, né? O colorido, é. Que fica muito bonito. Eles acham isso uma coisa incrível, sabe? Eu tenho uns amigos da Estônia que lá é tudo plano, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco desse país e lá é tudo plano. Então quando a gente vem pra cá e vê essa coisa ladeira, casa, uma em cima da outra pra eles é bem curioso, né? Então eles guardam aquilo ali pra eles. Eu tô dando uma... Como é que eu falo? Né? Suposição. Eu esqueci o nome dela. Um exemplo, né? Desse pessoal estrangeiro da Estônia. Mas no mundo todo eles acham incrível essa coisa da favela, como as pessoas vivem. Tanto é que tem o... Na Rocinha tem aquele, né? O pessoal vai de carro, né? De jeep, né? E vai subindo e eles vão vendo como as pessoas moram, como é que elas vivem, né? Nessas casas. Ali, você falou mudando um... Mudando um pouquinho, você falou da... Dessa parte de turismo. Teve, eu acho que em 2016, foi inaugurado. Não sei se foi na Rocinha. Tem outra comunidade ali perto da Rocinha que tava na camisa do Eric Vidigal. É da Rocinha ou é do Vidigal que sai um teleférico que se gastou uma fortuna e o teleférico tá parado até hoje. Em 2016, só pra turista e não mais funcionou. Só funcionou um dia só. Isso é muito triste. inclusive o Eric quero convidar ele através do vídeo reforçar o convite pra ele vir aqui e falar um pouco da Rocinha. Lá ele diz que pode ser que ele tenha esquecido, mas o acesso até lá em cima é através de moto. Moto táxi. Moto táxi que custa 5 reais. mototáxi Kombi também. Moto táxi Kombi. Faz essa lotada pros moradores pra subir tanto pra subir quanto pra descer. Essa invasão do turista o turista estrangeiro ele se dá mais do que o brasileiro visitando as comunidades? Sim, pode. Ou as comunidades? Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco complicada. O turista brasileiro está acostumado, o carioca está acostumado e não vai nas comunidades porque ele já conhece. Ou ele tem vontade de ir, mas o que é vendido na mídia que é um lugar, são lugares perigosíssimos o que que acontece com o turista brasileiro? Ele perdeu o interesse por conta daquilo que a gente está passando hoje em dia? Porque eu vejo que tem um desânimo, sei lá, uma falta de interesse e isso aí já não acontece com turista estrangeiro. com relação às comunidades, o que que eles procuram? Lá com certeza no Tabajara eles têm esse passeio, vocês têm lá na comunidade? Eu tenho um amigo, o Ari, Ari Galo, que ele é professor de jiu-jitsu, ele tem esse trabalho assim, de intercâmbio de turista, então os turistas vêm através disso para conhecer a comunidade, porque ele é um professor de jiu-jitsu, então através disso. Só que eu acredito que as pessoas devem ficar um pouco assustadas, o turista do Brasil deve ficar um pouco assustado em decorrência do que ele vê na televisão, porque a televisão quando mostra a comunidade eles mostram aquela coisa bem, violência, tiroteio, então eu acho que ninguém em sua consciência vai ficar pouco animado em visitar um lugar que é mostrar na televisão que é um tanto perigoso. Agora, já o turista estrangeiro não, para ele é curioso, parece que eles querem estar naquele local, lógico, não, um perigo, mas eles querem ver aquilo que é mostrado nas TVs, através das emissoras de TV, e eles têm essa curiosidade de ver como é que é, como é que as pessoas vivem, dessa coisa da comunidade, que essa coisa só tem no Brasil, assim, digo, o calor humano, eu acho que o Brasil é muito conhecido por isso, dessa coisa, você vê, você conhece a pessoa na fila do banco, já está falando, daqui a pouco já está levando para casa, isso estrangeiro não tem muito disso, sabe, então, dessa coisa de você levar, pegar o turista, conhecer ele, vamos lá, vamos subir, vamos beber uma cerveja, vamos fazer um churrasco, vamos queimar a carne, então, isso para eles é uma coisa meio acolhedora, não tem muito isso, inclusive, lá em cima tem até hotel, tem, tem uns hotéis que eles fazem, como para tudo está a passar uma estadia, na comunidade. ela faz um apanhado de quanto que o turista estrangeiro leva de receita para a comunidade, se tem um estudo com relação a isso? Olha, eu acredito que tem, eu não tenho dados, mas eu acredito que tem, assim, o quanto que eles movimentam, assim, de deixa, ali, na comunidade, como turismo, coisas que eles consomem ali, mas eu não tenho, assim, dados, precisos, assim, mas sei que eles gastam dinheiro, tanto passeando, seja consumindo bebida, seja conhecendo a comunidade, com certeza isso é fato, pintura também que eles compram muito, no Vindigal tem até umas lojas lá em cima que eles vendem arte, tem roupa, artesanato, então eles consomem desse tipo de artesanato. Léo, o governo, ele ajuda com alguma coisa, incentiva o turismo nas comunidades? Olha, eu não vejo o governo incentivando a isso, não tem movimento nenhum? Nenhum, tudo é... Nem prefeitura, nem estado? Olha, se tem, eu não... Desconhece? Desconheço, sabe, o governo, para mim, é sempre omisso nessas questões, assim, quem faz mesmo é por vontade própria, da própria comunidade, que tem os seus líderes comunitários, e até o próprio... através do esporte, você tem um... Tem uma academia dentro da comunidade, aí através disso vem um gringo que treina comigo, e ele vai lá, traz outros, então isso gera um intercâmbio cultural. E já de fato isso já aconteceu? Já. De um estrangeiro vir treinar com você? Sim, sim, já há bastante. Mas ele treina pelo interesse de estar fazendo uma atividade dentro da comunidade? É isso? Ele treina até para... Como eu falo? Adquirir conhecimento, né? Porque a gente está sempre adquirindo conhecimento, né? Eles passam alguma visão de que eles têm do Rio de Janeiro para você? Como que eles veem o Rio de Janeiro? Porque a gente está vivendo num momento tão complicado de insegurança, e eu tenho certeza que isso dificulta o turismo aqui no Rio de Janeiro. Ah, bastante. A gente vê de vez em quando os casos envolvendo turista, isso, eles falam alguma coisa ou não? Não, o turista geralmente é bem reservado na dele. Eu falo por mim, acho que isso é conquistado através do dia a dia, que ele convive com você através do seu caráter, os que conviveram comigo, que eu tive uma honra de poder passar com esses turistas, foi tudo através de... vendo o meu jeito de ser, porque eu realmente não tenho interesse em nada de turista, porque tem muito isso, turista tem dinheiro e vamos tirar dinheiro. eu já não concordo dessa opinião, dessa visão. Eu trato as pessoas da forma como gostaria de ser tratado, seja turista ou daqui mesmo do Brasil. Então, através dele vendo como é que é a sua pessoa, o seu caráter, isso vai adquirindo uma certa confiança, né? Ele vai vendo que você não é uma pessoa que está... turista, a gente acha que o turista é bom, mas não é bom, ele está vendo, se eu estou pedindo coisa ali para ele, paga isso para mim, paga aquilo, ele está vendo que se você é um cara oportunista ou não, né? Ô, Léo, você teve a oportunidade de viver um tempo lá fora, né? Sim. Onde você viveu? E qual foi a sua experiência lá fora? Você praticou lá fora, nesse período que você esteve, alguma coisa que você pratica aqui no Rio de Janeiro? Não, assim, o que eu pratiquei, o que eu pratico aqui lá foi na Estônia. Na Estônia. É, que esse amigo me convidou para ministrar treinos de artes marciais na época da pandemia, né, em 2020. E como as coisas estavam, né, tudo parado, tudo fechado aqui, eu falei, ah, vou abraçar essa oportunidade, né? Porque está tudo aquilo, tudo muito obscuro, né? Você não sabia o que ia ser. É uma forma de captar recurso financeiro, para... E mostrar seu trabalho. Mostrar meu trabalho. E lá você ficou quanto tempo? Três meses. E depois você voltou? Depois voltei para o Brasil. Você já conheceu outros países? Eu conheci... Já morou? É, o primeiro que eu fui, que eu conheci, foi em 2009, foi para a França. Eu tinha uma ex-namorada francesa. Fiquei lá um mês e depois eu fui... Ah, foi uma namorada francesa? É. E então, como é que é essa história? Não, na verdade, assim, a gente foi como amigo, eu era amigo dela, não tinha... E aí, conforme eu fui para lá e a gente foi se conhecendo, acabou acontecendo da gente se envolver amorosamente, né? E aí eu voltei em 2010, fiquei três meses por lá. Mas para mim, foi uma experiência meio... Porque eu fiquei sem trabalhar, né? Porque eu sempre fui muito ativo, né? Sempre trabalhei, né? Então lá eu fiquei sem trabalhar. E você não queria ficar dependente de ninguém. É, é horrível, né? Você ficar dependente dos outros, sabe? E aí voltei para o Brasil, ela, você não vai voltar? E eu fiquei meio traumatizado, eu falei, não quero ficar nessa coisa de ficar dependente. E para ela não existia nem essa questão, né? Era na tua cabeça que você não aceitava. É. Eu queria trabalhar, eu queria estar com a minha mente ocupada, sabe? Trabalhando. Então, mas você, quando você foi para lá, França, você, a tua intenção era conseguir algo dentro das artes marciais lá na França? Não, não. Ou você queria realmente trabalhar? Eu fui, eu fui, não fui com o intuito da arte marcial, fui mais com o intuito da arte mesmo, da arte visual. Ah, tá. E tentar alguma coisa por lá, eu levei quadros, até cheguei a vender, né? Para alguns quadros por lá. Mas, realmente não fiquei adado. Mas, você não acha que você se precipitou um pouco na hora de querer voltar? Porque tudo se tem um tempo, né? Sim, sim. Para se firmar. Sim, sim. Mas você estava agoniado. É, de não estar trabalhando. Fiquei um pouco agoniado, assim, sabe? Acho que eu deveria ter ficado mais um pouco, mas, mas vou te falar, eu não me arrependo de nada, sabe? Porque eu sigo em frente, sou uma pessoa que estou sempre seguindo em frente. Se não deu, o que não era para ser, e a gente segue em frente. Aí você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2010, uma época que estava, o Brasil estava bombando, né? Economicamente. E aí eu comecei a... Bem visto lá fora, né? Comecei a pintar novamente, e aí prosperar. Fluxo de turista crescendo. Nossa, estava... Tinha pacificado, tinha... Não estava... Essa coisa da violência estava bem baixa, então estava bem propício, para você dar uma alavancada, assim, financeiramente. Estava... Foi uns anos bons, 2010, 2011, 2012, até o 13, assim, ficou... As coisas estavam bombando. Aí em 2014, foi só ladeira abaixo. E aí de 2014 para cá, você... Você fala ladeira abaixo até nos dias de hoje? É, não voltou a ser como era. Enfim. Eu vi isso em 2019, estava melhorando, a gestão de um outro presidente, estava melhorando. As pessoas falam, ah, mas estava ruim. Eu falo, eu sou o termômetro porque eu sou autônomo. Então eu percebo quando as coisas estão melhorando e quando não estão, sabe? Então para mim, estava melhor, sabe? Eu trabalhava numa academia que eu fazia poucas horas, eu fazia um valor significativo, ainda tinha um dia todo para poder pintar, ministrar treino, então estava bom, sabe? As coisas estavam melhorando. assim, eu estava bem positivo nessa época, em 2018, 2019. E aí depois entrou a... pandemia, né? Que aí foi aquele Deus nos acuda para todos nós, né? Para você, o turista, com certeza caiu muito o turismo aqui no Rio de Janeiro, né? Bastante. E você acha que dessa parte recuperou alguma coisa? Não. Não recuperou, né? Igual era no passado, nunca mais foi. Tá, mas se fizermos uma comparação, qual foi o ponto mais alto do turismo aqui que você falou? Para você? Para mim, que foi assim, foi 2010 até 2013. Antes eu vendia, bem vendia, mas o boom, que teve esse investimento no país, foi de 2010 a 2013, para mim foi anos que foram muito bons, sabe? Eu fazia trabalhar, pintava, fazia dinheiro assim, lógico, tudo com muito suor, né? Trabalhando, não foi nada de mão beijada, foi tudo trabalhando. E hoje, qual a comparação que você faz com aquela época? Quanto que você acha que nós estamos vivendo um turismo aqui no Rio de Janeiro hoje? A metade do que era? Menos da metade? Bem menos da metade. Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque daquele dia que eu fui e a feira da General Osório funciona aos domingos. Aos domingos. Sempre aos domingos. É tudo propício para o turista, para as pessoas que estão em casa, eu vou para a feira e as pessoas que eu fiz contato ali, todas estavam reclamando. Sim. Da dificuldade... Caiu muito o turismo. você vê que não vem nem a metade do turista que vem aqui para o Rio de Janeiro porque eles ficam com medo da violência. Ah, violência sempre teve? Sempre teve, mas assim, teve um aumento. E aí, eles veem matérias de turista que entra em comunidade e é assassinado. É roubado na orla. É... Arrastão. Arrastão. Quem é que vai se sentir seguro de vir para cá? E aí vem. Vai para outro ou não? Eu digo até que eles vão até para outros estados. É, eu acredito que a gente tenha perdido uma boa fatia para o Nordeste. Bastante. Com certeza. Além de ser, às vezes, um pouco mais em conta, né? É... um pouco mais seguro. Eu estive em... Em 2021, eu estive em João Pessoa. Olha, eu fiquei assim, impactado. Ali em... Eu fiquei em Cabo Branco. É um bairro ali da... João Pessoa, muito bonito, por sinal, sabe? E aí, a imagem que eu tive dali era de segurança. Você vê, tinha moradores de rua, não igual aqui. tinha o pessoal que te pede, mas é totalmente diferente. Você passa uma segurança, sabe? Nesse estado que eu estive. Totalmente do Rio, diferente do Rio, né? A demanda é muito grande aqui, né? Você vê que aumentou muito o número de moradores de rua, de pessoas, né? Enfim, violência. Aumentou, assim, exponencialmente muito, tanto que eu não vou para certos lugares. Show de praia só ia nos anos 90. Hoje em dia eu não vou para show em praia. É, nós tivemos agora, em Copacabana, um show... Uma tragédia anunciada, né? Exatamente. Aonde a gente sabia que ia acontecer aquilo ali. Até mesmo porque nos dias anteriores teve arrastão na Arpoador, estava arrastão na Nossa Senhora de Copacabana. já havia se anunciando que isso ia acontecer. Então, o que é que se sente seguro? O próprio morador da Zona Sul, eu perguntei para vários amigos, aí você vai no show e ela, eu vou, vou ver em casa. Todo mundo falava isso. Vou, vou ver no multishow. Vou, vou ver em casa. Vou, vou ver não sei aonde. Ninguém, assim, vou para uma amiga. Vou, vou ver no Copacabana Palace. Olha, uma semana atrás minha esposa ela passou por uma cirurgia e eu nunca vi a quantidade de morador de rua na Zona Sul como eu vi agora. Eu nunca vi, inclusive lá no domingo que nós tivemos lá na feira, a quantidade de pessoas em condição de rua. não era assim. Eu fui, ela passou, ela fez uma cirurgia numa vista, depois, uma semana, duas semanas depois fui fazer na outra e o quadro era idêntico, Léo. A quantidade de pessoas na rua, pessoas em condição de, moradores de rua, em condição de rua. Então, na Zona Sul, aí em Copacabana principalmente, tem muito idoso e o pessoal dá dinheiro para os moradores. Então, isso tem uma migração muito grande de morador de rua. Eu, assim, eu não concordo muito com a gente falar de negócios. Facilita até que eles continuem nessa vida. Exatamente. Quem é que vai querer trabalhar se tem tudo ali, tem alguém que me dá comida, me dá roupa. Quem é que vai querer sair daqui dessa situação? Então, tem muito ali. Às vezes, eu volto de ministrar treino. Nossa, que tem de pessoal usuário de drogas, morando em rua, pegando coisas para poder vender, reciclados. é muita gente. E você vê, assim, você não vê a maioria das pessoas que o morador, ele se abriga. Acho que a partir de oito, oito e pouco da noite, a pessoa já vai para casa e não sai mais, só sai pelo dia, de dia, sai no dia seguinte. Tem umas coisas que não dá para entender. Você vê a quantidade cada vez maior. essa semana, prefeituras do Nordeste perderam aquelas prefeituras que apoiaram o atual governo, perdendo verba, as prefeituras praticamente indo à falência. E aí, você vê que o resultado daquilo vai ser mais gente na rua. No Nordeste, não vai ter muito campo de trabalho e eles vão achar que o caminho é o Sudeste. é São Paulo, é Rio de Janeiro e vai aumentar. Vem migrando para cá. Vem migrando para cá. E o mais engraçado é que você vê a preocupação, a criminalidade crescente e a preocupação do STF em querer liberar droga. E aí, você vê que cada vez mais a gente está ficando refém. Refém de tudo. E jamais eu ia pensar que eu teria que dizer que hoje eu me sinto refém do governo e refém da justiça. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, seu Gilão, um país que não investe em educação está fadado ao fracasso. Isso você tem dados aí, mostrou a Coreia do Sul na mesma época do Brasil. Se levantou e o Brasil está para trás. Entendeu? Por quê? A gente teve um prefeito que eu não quero citar o nome, que foi o prefeito do Rio de Janeiro, ele criou a aprovação automática das escolas. A pessoa, o jovem, já não é muito chegado a estudar. Eu mesmo, quando era novo, era meio... Então, tem que ter alguma coisa que estimule o jovem a querer estudar, a querer buscar os estudos. você vai para a escola sabendo que você já vai passar. E aí, o que a gente forma? Esses analfabetos funcionais que se expandem em todas as esferas de trabalho. Você vê telefonia, você vê... Você vê um dos mais absurdos de analfabeto funcional que... Eu já passei por situações de que eu falo isso é crime. Por exemplo, uma vez eu comprei uma roupa de cama e aí a menina falou você não quer fazer um cartão daqui da... Não vou citar o nome da... Da loja. Da loja. Eu falei, não, eu não quero. Não, faz, enfim. Citou várias possibilidades de coisas que eu poderia estar adquirindo. Enfim, falou tanto que eu acabei fazendo o cartão. No mês seguinte eu guardei o dinheiro da roupa de cama que eu ia comprar para pagar à vista. Guardei o dinheiro. E no mês seguinte eu fui, eles me mandaram o boleto e fui pagar a roupa de cama já que eu fiz o cartão e foi pago no mês, no próximo mês. No boleto estava escrito ali assim, plano dentário. Incluíram no teu cartão. E aí eu falei para ela, vem cá, o que é isso aqui? Ah, plano dentário. Falei, mas eu pedi isso aqui? Não, a gente bota. Não, não é a gente bota, você tem que me comunicar. eu não posso botar uma coisa na conta do... Fazendo uma venda casada que não pode. Não pode, isso é crime. Ele está me... E você acha que não tem isso em telefonia? Em muita coisa. luz, serviço de luz. Se o cara faz gato, ele não paga, alguém tem que pagar. Alguém vai pagar. Então eu vou botar, bota um pouquinho ali. É bem complicado, sabe? E eu falei, eu não vou pagar, vou pagar pela roupa de cama que eu comprei. E aí, ah, mas aí teu nome vai para o SPC. Eu assinei alguma coisa? Porque isso, a gente tem que me comunicar. E não com letras pequenininhas, até mesmo porque... É, contrato leonino. Você na zona sua, a gente tem muito idoso. Você vai fazer isso com um idoso que não entende nada disso de letra miúda. Então é bem complicado, sabe? A gente tem que mudar isso. A gente tem que... Aí é o que eu falo, você gostaria que fizesse isso com você? Não. Então por que você está fazendo com os outros? É simples assim, é só a gente se botar, ter empatia e se botar no... No lugar da pessoa. No lugar da pessoa. Simples assim, né? Eu... Eu nem sei tem horas que bate um desânimo porque hoje você... Hoje você... Você anda na rua preocupado porque temos um presidente que ele não vê mal nenhum de um jovem roubar um celular. Ele acha na cabeça dele e acha normal assim para tomar uma cervejinha. Para tomar uma cervejinha. Então, para ele está uma beleza. Agora, para as pessoas que têm que sair para ir trabalhar, pegar ônibus, ficar refém de uma máquina que não funciona, que não dá segurança nenhuma. e aí você vê... Como eu tenho conhecidos que são policiais, eles mesmos dizem... É até vergonhoso para a gente que a gente prende, leva para a delegacia, o rapaz vai embora, a pessoa vai embora e a gente tem que ficar preenchendo o boletim. E ele já está lá na rua roubando. De novo. E isso aí não muda. É muito triste. Porque você... Olha, você quando está... Quando você viaja e você com certeza viu isso lá fora, na Europa, você não vê criança na rua. Não. Não vê. Você pode ficar o tempo que for. Você vai ver uma vez ou outra no final de semana dentro de um shopping, mas durante a semana ou talvez no período de férias, mas durante a semana você vê criança, você não vê. Aqui o estímulo, mas você não pode trabalhar. Você não pode, a criança não pode trabalhar, mas ela pode ficar na rua, mas não pode trabalhar. Ela pode roubar o celular para fazer um dinheirinho para tomar uma cerveja, mas não pode trabalhar. Mas não pode trabalhar. Teve uma vez, eu vi uma matéria que o pai, acho que o pai era pedreiro, e o filho, ele estava ensinando o ofício para o filho a embolsar uma parede. Nossa, foi um... Não, não pode. Não sei se foi um juiz que não podia, que não sei o quê. E o menino falou, não, eu quero aprender. Eu tenho orgulho do meu pai, eu quero aprender. E eu acho isso, você vê no Japão, as crianças pequenininhas, já na escola, já limpa a mesa, já... Por quê? Porque isso, você vai levar para o resto da vida. certo? Não, no Japão, você não tem pessoas que cuidam da escola, são as crianças, elas limpam, eles próprios que limpam, lavam o pratinho deles, exatamente. Que é para ter essa cultura, essa consciência. Aqui não, aqui não pode, mas roubar pode. Quantas vezes, o moleque roubando, o próprio guarda municipal faz vista grossa, mas aí ele vai lá, toma da tia que está vendendo uma tapioca. Eu falo, eu sou revoltado com isso, com essa covardia. Tirar a tia, a tia está ali vendendo uma tapioca, está vendo. Então comunica, ah, não pode, tudo bem, então comunica, você não leva o carrinho dela, que dali que ela tira o sustento dela. E você vê que levam, aí levam para um lugar totalmente, comem, usam o depósito, o depósito que eles comem do produto. E vão subtrair a mercadoria da... O senhor está entendendo? Aí o pessoal fala, olha, você não pode falar, mas eu estou vendo, eu tenho 46 anos, eu estou vendo. Então assim, não adianta, as pessoas só se, elas querem deixar, ser enganadas. Porque assim, eu como artista plástico, a gente observa tudo. Então a gente observa essas coisas acontecendo, né? eu acho, para mim, desculpa, um trabalho totalmente ineficaz da Guarda Municipal, que é pegar camelô e... Outra coisa também que eles fazem também é dar porrada no... Por que eu não educa o povo? Aí agora tem o lixo zero. Por que eu não educa nas escolas? Aí o cara fica ali olhando se você vai jogar a guimba de cigarrão. Isso aí já vende. Mas aí você tinha que multar, se é o caso, o próprio prefeito que há um tempo atrás foi pego jogando papel no chão. Isso aí, para mim, eu respeito as pessoas, mas tem coisas que já passaram dos limites. Guarda Municipal, para mim, é um facilitador de arrecadação de multa. Total. É uma indústria da multa. Exatamente. Porque do momento que você tem uma população que não tem educação, porque não foi dado lá na escola quando era criança... Exatamente. Porque isso é... Você constrói essa situação que é para arrecadar lá na frente, quando ele tiver maior, porque ele vai fazer isso. Então, hoje nós temos a indústria da multa, o... Dos rebotes. O guarda... Não, o guarda municipal ganha uma porcentagem em cima das multas. Isso é um absurdo. Com certeza. Isso está estimulando ele. Está estimulando. Olha, uma vez, era lá na Tijuca, o guarda veio para me multar, um guarda municipal. E já veio, já olhando a placa do carro, puxando... Eu falei, qual é o seu problema? Não, o senhor está parado aqui em um lugar irregular. É proibido estacionar. Aí eu falei, esse é proibido estacionar. Então, vamos fazer o seguinte, onde é que tem uma placa aqui dizendo que é proibido estacionar? Ah, mas lá na outra esquina, na outra esquina, tem a placa. Eu falei, não, se você está dizendo que aqui é proibido estacionar, ah, mas a gente não vai colocar a placa em tudo quanto é lugar. Eu falei, meu amigo, presta atenção no que eu vou te mostrar agora e presta atenção no que eu vou falar para você. Olha, quantos postes ao longo desta quadra que não tem uma placa... Uma sinalização. Uma sinalização de proibido estacionar. Você com base está querendo é multar por quê? E aí, eu peguei o celular, passei a filmar e disse, ah, você não pode me filmar. Eu falei, claro que eu posso filmar. Você é um... Agente público. É um agente público e você sabe disso. E você está errado. Totalmente errado. Não, porque eu vou passar, eu venho aqui com o supervisor, se o senhor continuar aí. Eu falei, então está certo. E na hora, eu consegui fotografar o nome dele. Porque até isso tem uns que escondem. Você vê, a coisa está tão canalizada para irregularidade que... Isso estimula... Estimula. A coisa errada. Aí, porque eu falo, ah, mas eu estou no governo, é da Prefeitura. É o que mais faz a arbitrariedade. Sim. É o que mais fazem. Eu vi agora há pouco tempo o próprio deputado. O pessoal fazendo uma blitz. O Detran fazendo uma blitz. E aí, o carro do reboque deles, com pneu careca. Então, qual a moral que esses caras têm para falar? Eles querem rebocar o teu carro que está com pneu careca, mas o dele também está. Então, não tem, sabe, é uma... Chega a ser ridículo, chega a ser patético. sabe, esse tipo de coisa que eles fazem, sabe. Não dá para entender. E ele viu, e o deputado, olha, reboca, reboca, porque ele tem poder para poder fazer isso. Então, o deputado, ele está ali para, no caso, fiscalizar. É o papel dele. É o papel dele. Aí, ele foi lá e rebocou. Porque estava, estava, está tendo muitas reclamações e chegando isso no gabinete deles e exatamente isso. Porque eles precisam fazer dinheiro. Precisam fazer, olha. Olha, uma vez eu estava, eu estava lá em Madureira, indo para Madureira, parei no sinal e daqui a pouco parou o carro da guarda municipal. Parou bem do meu lado. E eu estava com a janela aberta, aí o guarda que estava sentado no banco do carona falou assim, o senhor está sem cinto, o senhor pode ser multado. Aí eu virei, porque eu não tinha escutado direito, realmente eu não tinha prestado atenção. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor falou o quê? O senhor está sem cinto, o senhor vai ser multado. Aí eu olhei assim para o motorista, que era um guarda municipal, eu falei, então está certo, você me multa, mas multa primeiro o teu amigo aí que está sem cinto. então as coisas são assim, o povo ele precisa saber responder, o povo não pode aceitar, ficar omisso, deixar para lá, achar que o problema vai dar dor de cabeça para ele, mal ele sabe que esse problema só vai piorar, só vai aumentar. Uma bola de neve. Uma bola de neve. vai chegar uma hora que ninguém mais vai controlar isso aí. E o Rio de Janeiro está do jeito que está por conta da nossa omissão. Exatamente. Infelizmente. Tem medo de... Só falar, olha, você fala assim, meu irmão, eu falo a verdade. Ah, vai fazer o que comigo? Vai tirar a minha vida? Ah, com ele mesmo. Depois você entende com o criador. Mas que tem que ser falado, a verdade tem que ser falado. Porque os exemplos, eles vêm da... Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não é assim. Não funciona. Ele funciona, ele vendo, não, meu pai, ele... Aí a mãe vai dizer isso para o filho dele. Exatamente. Então, sabe, você tem que gerar bons exemplos, sabe? Eu lembro uma vez também, esse dia eu estava grafitando. Eu tenho muitos amigos policiais, mas você vê que às vezes a ignorância faz isso. Tem um túnel ali em Copacabana que é o túnel velho, que inclusive a prefeitura chamou uns grafiteiros para pintar todo o entorno dela. Pintou a parede de azul e cada artista foi fazendo a sua arte ali. E tem uma parte de cima que eu gastei do meu dinheiro, pintei ela toda, não tinha nada com conotação pejorativa, sexo ou nada. Só dizeres de todo mundo igual, só dizeres positivos. E eu estava lá pintando, eu acho que eu fiz essa parede em dois ou três dias. Primeiro eu passei o latex todo nela e fui fazendo os personagens. Aí num terceiro dia, no terceiro ou segundo dia que eu estava pintando, veio um policial e eu vi ele vindo e eu continuei pintando. Aí ele parou ali. Boa tarde, boa tarde. Você está pichando aí? Eu falei, não, eu estou grafitando. Você tem autorização para estar fazendo isso aí? Eu falei, não, não tenho autorização. Então você está pichando? Eu falei, não, não é porque eu não tenho autorização que eu estou pichando. Eu falei, pichação é isso aqui. Aí eu mostrei para ele, tinha um rabisco ali. Falei, o que eu estou fazendo aqui são ilustrações da parede. Aí ele, não, mas você vai demorar quanto tempo fazendo isso aí? Eu falei, vai demorar o tempo que for necessário. Ah, mas você está me atrapalhando. Eu falei, mas eu estou te atrapalhando em quê? Eu falei, eu estou pintando aqui. Eu falei, eu estou de frente para uma cabine da polícia que o policial viu, não falou nada. Aqui também tem blitz aqui, também não falaram nada. As pessoas passam aqui me elogiam. Pô, está ficando bacana. Pô, para para conversar comigo. Você está sendo o único que está aqui falando. Incomodado. Eu não sei se você reparou, falei para o policial, todo o entorno do túnel velho é pintado por uma ação que a prefeitura chamou os artistas para poder pintar aqui no túnel. Eu estou fazendo uma continuação aqui nessa parte de cima. Mesmo não tendo autorização, eu estou pintando, eu estou gastando uma contribuição para deixar a cidade mais bonita. E aí chegou uma hora que ele não tinha mais argumento, que ele falou, não tem o que falar. Eu falei, cara, fala o seguinte, vai lá na praia, tem gente lá roubando. Eu estou aqui, não estou fazendo nada de mais, só estou fazendo uma arte. Não tenho nada contra você. Eu falei, não tenho nada contra o senhor. eu só estou aqui pintando, o senhor me parou, me abordou, me perguntando e eu estou lhe respondendo. Simples assim. Aí ele foi, entrou no carro, foi embora. Até o pessoal, mas o cara, nada a ver. Você vê, isso aí é a falta de conhecimento, a pessoa chegar e se eu tivesse realmente, estou pichando, eu estava fazendo um mural com personagens meus que eu criei, não tinha nada e ficou ali por um bom tempo. Depois o pessoal vai lá e picha, como está na rua, o grafiteiro assim, ele pinta, vai lá, registra o momento e depois ele não tem poder mais sobre aquilo ali. Se vai arriscar, se vão sujar, isso aí já foge um pouco do escopo do que a gente pode fazer. E o engraçado é que ele corre atrás de você, se incomoda, mas eles não se incomodam o cara que está roubando o fio, portão, que os caras são filmados, todo mundo sabe quem é, aqui na rua mesmo tem o pessoal que rouba fio, estão aí. Porque isso aí seria o quê? Qual a razão de incomodar uma pessoa que está trabalhando e não incomodar uma pessoa que está roubando o fio, que está roubando o portão. Aquilo ali não vai render alguma coisa para ele? Sim. Só posso pensar dessa forma. Ou ele vai chegar e vai levar para a delegacia e não vai dar em nada. Mas no teu caso aí poderia render alguma coisa. Poderia me subtrair alguma coisa, pagar, dar uma, algum tipo de dinheiro, é muito complicado. Porque aqui a gente é um país que o poste mija no cachorro. Tudo é o contrário. Eu espero que não, mas eu acho que a gente vai chegar num momento em que nós vamos ter o máximo de cuidado em ter que andar direito. Sim. Porque a gente vai passar, já se incomoda muita gente, aquelas pessoas que tentam seguir seu caminho da melhor maneira possível. Esses hoje em dia já não estão mais interessantes. Parece que foi institucionalizado a baderna. Parece não. Parece não. que a gente sabe sabe que é. Você vê as feiras. Tem uma menina aqui que ela tem ali na feira da freguesia, inclusive eu ia te perguntar isso agora, qual é o apoio que a prefeitura dá com relação àquela feira. Porque eles dizem que para a prefeitura tanto faz, tanto fez. não existe... Não gera dinheiro para ele, então está meio que... Eu assim, a prefeitura para mim não apoia em nada. A gente tem lá como fala, as grazes expositoras, já me falaram que tem barracas novas lá, mas eu não sei por que que eles não cedem para a melhoria. Porque feira tem em todo lugar do mundo. O turista vem, compra... E eles incentivam. Incentivam, porque isso é bacana. Ele está vindo aqui e está levando uma parte da cidade. E deixa, a gente está deixando o que eu falo, deixando dinheiro... Se o turista compra comigo, eu vou usar o meu dinheiro no meu estado, seja comprando comida, pagando conta. Então, eu não sei por que isso não é estimulado. Porque deve arrecadar, a arrecadação para eles é pouca. Você vê que não tem. Agora, engraçado também, nessa feira que eu trabalho na General Zório, ali tinha moradores de rua que faziam suas necessidades fisiológicas ali e ninguém liga. Agora, vai você fazer alguma... É uma... É muito doido, sabe? Uma praça que deveria ser cuidada... Aí a prefeitura, o guarda municipal deveria zelar. Não, e a praça fica numa das saídas do metrô. do metrô, num cartão postal mais caro do Rio de Janeiro, do Brasil, Ipanema. Então, é sujo, os garotos fazem a necessidade deles ali. E aí, eu não vejo uma repreensão, sabe? Uma... Não vejo, sabe? Agora, pra querer acabar com feira, isso aí... É muito doido, cara. É tudo muito doido aqui no... Por isso que, assim, as pessoas de bem, a pessoa... Eu tive uma ex-namorada que ela... Doutorada, a pessoa não vai ficar aqui. Porque a pessoa vai lá, estuda, dá o seu sangue, né? Em prol da... Anos de vida, estudando. Pra chegar... Aí vai pro... É pro fundão, era assaltada. Salário, né? Que foi na época do escândalo lá da Petrobras, né? Salário foi caindo até um... Chegou um dado momento que ela teve que voltar a morar com a mãe. Porque já não tinha o dinheiro que ela recebia do trabalho, já não... Foi cortando. E aí teve que voltar a morar com a mãe. Ela falou pra mim, pô, eu tô me sentindo humilhada. Realmente. E aí, o que a pessoa faz? Sai do Brasil, vai morar em outro país, né? Porque as pessoas de bem mesmo, aí... eu falo que é uma burrice do país. Não estimula o seu próprio povo a estar aqui trabalhando em prol do crescimento do país. Não. Aí vai lá pra fora. Aí só fica aqui, não gera emprego, não tem, né, tudo... Porque é uma... É uma... Como eu falo? Tipo um efeito borboleta, né? As pessoas vão embora. E aí você não tem incentivo, você não tem nada. Aí a pessoa vai embora, não vai querer ficar fazendo o que aqui num país que não te dá nada. Pelo contrário, só te tira. Olha, a única coisa que o Brasil ainda se sustenta é o agro que o governo está tentando detenar. Sim, que acha fascista. Porque a gente não produz mais nada aqui nessa terra. E produz e manda pra lá, depois a gente compra de... tudo muito doido, né? E aí a pessoa bate palco. Vai ter vários aí que vão me recriminar. Eu assim, eu mesmo não tô nem aí, sabe? Vão me recriminar. Não, não pode falar. Aí, cara, eu falo o que eu quiser. A gente não vive num país democrático. A minha visão de mundo, de Brasil, é essa que eu tô vendo e vivenciando. tem um amigo que tá lá na Bélgica e ele falou, Léo, a idade que a gente tá agora, a preocupação do pessoal aqui é saber qual é a cor da grama que ele vai botar. Porque você vê, eu não tenho carro, não tenho... não tenho carro, não tenho... Mas por quê? Porque tudo é... a gente passa meio ano pagando imposto. Né? Imposto em tudo. Agora esse governo aí taxa tudo, vamos taxar tudo e mesmo assim tá com rombo. pra bancar eles lá. Nós que produzimos não temos direito a nada. Eles têm direito a tudo, né? Com auxílio paletó, auxílio, auxílio, auxílio. Não é suficiente o dinheiro que eles... Não, não é. Que eles ganham. Tem que ter mais. Né? Porque não é o suficiente. E a gente mesmo, a pessoa mesmo que trabalha, que produz, comendo migalha, que cai da mesa. É muito... Assim, é... Chega engraçado. E você também nem pode falar nada. Você falar, é... Não, vai ver televisão, vai ver novela e ficar quieto. Vai ver, né? Esses programas aí que tiver aí de entretenimento pra prender atenção. Eu já não vejo TV já há bastante tempo. Sabe? Eu prefiro ver... Não, eu também não vejo, não. Não vejo. Não me acrescenta em nada. Então eu prefiro pintar, ver filmes dos quais eu gosto. Produzir, né? Que eu faço algumas coisas também recicláveis. Prefiro fazer isso. Ou então eu vou dormir, vou descansar. Mas não vou ficar dando ibope pra coisa, pra besterol de televisão desses... Essas subcelebridades aí que não acrescentam em nada, né? Porque eu acho assim, Sr. Dilon, eu acho que a gente tá nessa terra aqui pra um propósito. A gente não tá aqui pra... A gente tá de passagem, mas não tá a passeio. É. Então... Alguma coisa de bom a gente tem que deixar. Fazer. De deixar pro próximo, né? Por isso que eu acho assim, esse trabalho que eu faço de treinador ajuda muita gente. E eu só vim me dar conta alguns anos atrás que pra mim eu sempre gostei de treinar, por mim mesmo, mas eu vi o impacto isso causa nas pessoas que eu pego de gente depressiva, ansiosa. Muita. Bastante. E conforme as pessoas vão treinando, aquilo ali vai melhorando. Por que que não estimula a pessoa a fazer atividade física, né? A gente tem um veículo poderosíssimo de televisão. Por que que não estimula as pessoas a atividade física, a aprender um ofício, partesanato que seja, sabe? Estimula coisas boas. Mas não é... Olha, eu falando em se exercitar, eu tive em Nova Iguaçu tem uns... alguns meses, uns três meses quando eu vivenciei isso. E andei por vários bairros, vários lugares em Nova Iguaçu. E o engraçado é que você vê nas praças, várias praças, com aqueles equipamentos para você fazer exercício, que são pintadinhos de verde. Parece que foi a mesma empresa que forneceu para todo mundo numa boa. E aí o engraçado é que é tudo vazio. As praças vazias. E aí eu fiz a pergunta para o morador, já esperando a resposta. Eu perguntei para ele, para uma senhora. mas a praça aqui tem esses equipamentos aqui, vocês não aproveitam? Aí ela disse assim, moço, como é que a gente vai aproveitar um equipamento desse com um mato com mais de meio metro de altura? Os equipamentos dentro do mato, cara. Então eles colocaram... Não tem conservação, não? Não, sem conservação. A praça não tem conservação. O mato, crescer... Não foi uma praça. Todas as praças que eu passei. Nova Iguaçu. Então, não tem interesse. Aí você sente, é claro, que você não pode afirmar. Aí você sente que... Qual foi o objetivo de colocar equipamentos numa praça que você supõe que é para a comunidade? E ao mesmo tempo que é para a comunidade poder aproveitar aquele espaço, você não corta a grana. Quem é que vai desfrutar de alguma coisa no meio do mato? Ninguém. E aí? Então são... A paradinha, cortadinha, bonitinho. Ninguém vai. E uma outra coisa, senhor João, as pessoas precisam ser estimuladas. Eu falo isso por experiência. Eu sou um cara que eu ligo, às vezes eu mando mensagem pelo WhatsApp, vamos treinar, porque assim, muitas pessoas têm essa força de vontade de chegar ali, ah, vou treinar, ah, vou lá treinar. Ela precisa do estímulo. E por isso que eu acho tão importante no caso da arte marcial, que o treino que eu passo é coletivo. Eu vi uma frase que o Fábio Gurgel falou, que ele falou assim, a aula é coletiva, mas o aprendizado é individual. A pessoa tem uma sua limitação, mas ela está sendo estimulada ali. Então quando vê, por exemplo, uma hora de treino, quando vê, passou uma hora, a pessoa treinou e saiu dali com exaustão, mas fiz uma atividade física. Então eu acho que deveria, não só como arte marcial, mas como uma aula de educação física, você ter aquele horário, ó, horário segunda com a sexta, horário tal, vai ter aquela aula ali, você vai chegar ali, vai ter o professor que vai puxar o treino para você. Porque as pessoas precisam ser estimuladas, em tudo. Se você não é estimulado, você... Então, mas eu acho que é isso que o governo não quer. Ele não quer estimular, ele não quer que você pense, ele não quer que você tome uma atitude, ele quer que você fique refém, que você sente na frente de uma televisão aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Se você pegar um jovem hoje, com idade escolar, ele não canta o hino nacional. Ele não canta duas frases do hino nacional. mas ele sabe o que está acontecendo no BBB. Isso aí é incentivado. Outras práticas não são incentivadas. A leitura, eu leio um livro. A leitura, nada. Porque livros é muito bom de ler, porque são conhecimentos de outras pessoas compilados ali no livro que você vai estar absorvendo. Olha, eu li livros fantásticos, sabe? Eu, particularmente, hoje em dia, eu não faria faculdade. Através dos livros você tem conhecimento, você tem YouTube, você adquire conhecimento de uma forma... Então, assim, é preciso ser estimulado a isso, sabe? A pessoa tem um ofício. Fala para todo mundo, o que você gosta de fazer? Ah, não gosto de nada, afinal, alguma coisa você gosta. e senão você vai ser sempre naquela mediocridade, aquela coisa... Ah, tá bom. Você vê os Estados Unidos, o que eles são? Eles são empreendedores e, assim, é estimulado a... Desde jovem. Desde jovem. Todo mundo ali tem o seu negócio. Aqui não é assim. Ou se você tem a carga tributária que você paga de imposto é tão alta que o cara não aguenta. O cara fecha, se ele não tiver uma resiliência, ele fecha a empresa dele. Tanto que eu vejo de empresa fechando... Eu fiz um curso de computação na Copacabana, excelente, ótimos professores, os professores gostam de fazer isso, né? Fechou. Aí eu falei com um rapaz, que virou meu amigo, eu falei, cara, mas por que fechou? Eu falei, cara, o dono achou que não estava valendo a pena, né? Assim, estava movimento baixo e acho que ainda queriam reajustar o aluguel. Aí ele falou, não dá, sabe? Fica difícil assim. Aí a pessoa desiste. Desiste de ter aquele negócio. Aí deixa de gerar emprego. Deixa... Então, o que eu vejo de empresas fechando por causa de... Fica difícil, né? Não tem estímulo, não tem... Não está... A carga tributária no nosso país é muito alta. Mas eu... Você está sem grana. Tem uma outra situação também, Léo, que eu vejo que as crianças hoje em dia, eu não sei se é por falta de... Não sei se é porque os pais estão desestimulados. Antigamente, você... Você fazia uma atividade na escola, você tinha um outro tipo de vida, você ia para a escola fazer educação física, hoje somente em algumas escolas, não vejo isso em escola pública. Quase não tem mais educação física. Quase não tem mais. Pois é. E aí você pega criança com 4, 5 anos, eu falo porque eu vejo pelos meus netos e lá em casa eu corto. Crianças desde pequenininhas já no TikTok, no YouTube, Instagram, só que outro dia eu dei como exemplo se você pega uma vela e acende o que você vai fazer durante o dia? Se você vai dormir, se você vai trabalhar, se você vai ler um livro, se você vai fazer qualquer coisa independente do que você fizer, a vela está queimando. E a nossa vida é assim. Só que aquilo que a vela queima, que o fogo queima, não volta mais. O tempo, o tempo é o ativo mais caro que tem. Pois é. E essas crianças estão perdendo tempo hoje. Não tem, eu não vejo incentivo dos pais fazerem uma atividade, um exercício, colocar para fazer uma natação, artes marciais. eu vejo é muita criança com o celular na mão, indo para a escola com o celular na mão. Algumas escolas até proíbem, não é? Algumas, é. Proíbem para exatamente não tirar a atenção das crianças. E isso deveria de ser o que? Imposta já dentro de casa. Não, você chega, não dá para você viver assim o tempo todo. mas estão deixando as crianças. Tá, e aí o que que gera? Um adulto frustrado. Eu vi uma entrevista que o cara falou que você tem que gerar dificuldade para o teu filho. Lógico, não é aquela dificuldade dele. Mas para ele poder raciocinar como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver essa situação. Porque senão ele acostuma que a vida é o pai que dá tudo para o filho. Fez 18 anos, toma um carro. Entendeu? Toma isso aqui. Ele acha que a vida é assim, não é. As coisas têm que ser conquistadas, sabe? Você tem que ir lá batalhar pelo que você quer. Pelo que você... Eu acho que nesse ponto, e eu já tive uma experiência quando eu fazia consultoria para a empresa, que para mim, filho de pessoas com poder aquisitivo, para algumas pessoas, eu posso dizer até para muitas pessoas, filhos viraram um problema. e aí como é que você resolve o problema? Toma aqui, meu filho, um carrinho, um celular, um cartão de crédito, para você tirar o problema e aí a criança, quando ela vem no período de férias participar da família, é o momento que pode participar, aí o pai vai e paga uma viagem para a Disney. Para a Disney. porque eles estão se livrando do problema. E exatamente, por exemplo, eu tenho meu compadre, que é um excelente pessoa, meu, praticamente um irmão. Ele tem muito assim, ele tem um filho dele e ele, eu acho muito bacana o que ele faz, tomar café ali. É, meu filho é assim também. Meu filho. Porque isso é importante, sabe? E também, eu tenho que o filho quer as coisas, ele não, não dá. Porque você falar não também é amor, sabe? Sim. E ele, o menino vai crescendo de uma forma totalmente diferente. Eu não tenho filho ainda, eu gostaria de ter, se tivesse oportunidade, ter. Apesar que ultimamente está um pouco difícil, você ter filho nesse mundo de hoje, está bem complicado. Mas eu, se tivesse filho, seria a mesma coisa que meu compadre faz, que ele é estar ali assim, participativo, sabe? Estar ali, levar na escola, sentar com ele, fazer o trabalho de casa, estimular, levar ele comigo para a academia, estar participando, porque eu vejo, onde eu tive um exemplo ontem, não vou citar o nome da minha aluna, não está nem aí, bicho, para filha, sabe? E eu, pô, que isso, cara, como é que eu tenho uma filha, sabe? Só bota e... Pode ser assim, cara, você tem que dar atenção para o teu filho. Tem que dar uma... Há um tempo atrás, eu tinha um cliente meu, empresário, e eu prestava a consultoria para ele. E ele dizia assim, morava no Leblon, e ele dizia assim, poxa, Jolão, você não aparece aqui em casa? Eu já te cansei de convidar. Eu falei, rapaz, a minha vida é muito corrida, eu não... Eu vou, qualquer dia desse, eu vou na sua casa. E ele, a gente se dava muito bem. E até que um dia ele veio morar na Barra da Tijuca, eu morando aqui em Jacarepaguá, e ele falou, uma vez ele vai e me liga, e ele disse assim, olha, agora não tem desculpa. Eu falei, de quê? Eu agora estou morando na Barra da Tijuca, eu faço questão de você vir me visitar. Gente boa, cara muito boa, um cara excelente, bom de papo, um cara muito bom mesmo. E aí eu fui na casa dele, falei, sabe uma coisa, eu vou na casa dele, porque senão ele vai continuar achando que eu não quero ir e prestigiar. Enfim, fui, fui lá no apartamento dele, ele morava no, não sei se ainda mora, do lado do Alfa Barra, numa outra quadra, de frente para a praia, um apartamento muito bonito. E aí foi uma festa, me recebeu muito bem, um cara muito gente boa. E aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar o meu apartamento. E começou a mostrar os cômodos. Agora esse corredor aqui dos quartos, e fui mostrando, esse aqui é o meu quarto, esse aqui é o quarto do meu mais novo, esse aqui é o quarto da minha filha. Quando abriu a porta, a menina estava lá na cama, no celular, conversando. aí ele falou assim, ué fulana, o que você está fazendo em casa, a essa hora? Eu até estranhei a pergunta dele, mas tudo bem. Aí ela fez sinal de que ela estava no celular, ele foi, fechou a porta, e ele falou, agora você vê. Encontrei a minha filha dentro de casa, já há mais de dez dias que eu não vejo essa garota. entendeu, Léo? Você vê que os pais estão colocando outras prioridades do que a família? Estão valorizando, dando importância a outras coisas? Não. Não pensa você que a coisa está no controle, porque não está. Não está não. Porque amanhã, se você não controla, se você não acompanha seu filho, seu neto, e não vê o que está acontecendo com ele, amanhã pode ser tarde. Não. E não achar que teus filhos são um problema, que afinal de contas, eles não pediram para ver o mundo. Exatamente. Você tem a preocupação, a obrigação, obrigação familiar, social, obrigação moral de cuidar dos seus filhos. Aí amanhã vai ser tarde, porque ele pode estar envolvido com drogas, com más companhias, que a gente sabe que não é lá em cima na comunidade que isso acontece. Acontece aqui no asfalto. Dentro de casa. Dentro de casa. A própria omissão dos pais, leva isso aos filhos querendo buscar uma outra coisa. Eu falo isso para um amigo, filho é o tempo todo. Minha mãe, minha mãe me cobrava pra caramba. Chegasse com uma coisa que não fosse minha, ela já... Que isso? Vai devolver? Ela sempre teve essa preocupação de educar, não pegar. Ainda mais assim, não estou me vitimizando. A gente que é negro, a gente tem que provar três vezes quando a pessoa é honesta, que é honesta. Porque, infelizmente, ela tem essa coisa de negro, preto, eu trabalhei em uma locadora que aí, assim, trabalhei... Eu, que é meu compadre, né? Trabalhei um ano e pouco. E aí chegou um determinado momento que eu não quis mais, eu estava de saco cheio, trabalhava pra caramba, eu trabalhava direto, de segunda a segunda, tinha folga na quarta-feira. E aí chegou um determinado momento que eu não quis mais, sabe? A gente enche mesmo e quer fazer outra coisa. E aí o meu ex-patrão, que a gente ficou, a gente não sendo amigo, né? O rapaz foi perguntar pra ele, uai, mas cadê aquele rapaz que trabalhava aí? Ah, ele saiu. Saiu por quê? Roubou? Ele falou, não, cara. O cara saiu porque ele encheu o saco, não quis mais. Então, assim, pro preto não estar mais trabalhando, ele falou, roubou. Então é muito doido, sabe? Então isso pra você provar que você... Cara, é engraçado isso, né, seu João? Assim, você passa a vida toda, né? Assim, se você é uma pessoa correta, você passa a vida toda de pessoas vivendo. Agora, pra você manchar... É rápido. Rápido. Você perder a tua credibilidade, a gente tem o nosso ex-governador aí que tá solto, né? Não deveria nem estar solto. Aí ele não pode nem dizer que ele desviou o dinheiro. Tá proibido. Né? Os processos acabaram, tá indo uma boa. É, tá, mora. O preço saiu dali e foi morar num apartamento de frente de uma praia ali. E agora ele fica aí, né? Não, eu fiz isso, fiz aquilo. Tem credibilidade ele? Olha, o Léo, eu vou dizer pra você... Alguns não. Alguns não. Que tem. Tem. Porque esse cara já tá com uma rede social já grande. Sim, não. Sim, mas eu digo assim... Pessoas apoiando. Mas quem gosta dele? Sim, quem gosta dele. É. Não vão dar credibilidade pra ele. Mas é por isso que eu falei pra você. Vai chegar o momento que a gente vai ter que se policiar nas nossas atitudes. Né? Porque o certo virou errado, o errado virou certo. O errado virou certo. E a gente tá... Caminhando pra isso já há bastante tempo. Há bastante tempo. E aí a pessoa... Hoje teve um ministro... Saiu uma matéria com o ministro do Supremo que disse que foi uma armação a prisão do Lula. Né? Foi uma armação. Teve gente devolvendo dinheiro. Teve gente abrindo o bico, falando o que tinha acontecido. As delações, né? As delações. Devolveram bilhões que foi devolvido aos cofres públicos. E veio o ministro dizer que isso aí foi uma armação. Coitado. Ele é um pobre coitado. Esse ministro também não... O que eles falam não se escreve, né? Não, não se escreve. Pelo amor de Deus. Não tem como... Eu acho que qualquer dia desse eu vou me candidatar a ministro do STF que você não precisa de muita coisa não. Não precisa de muita coisa. É só concordar com coisa errada. Não. Aí as pessoas dizem assim, ah, você tem coisas que você não pode falar. Eu falo, porque é o que está acontecendo. Está na cara aí. O mundo todo está vendo isso. Tem desembargador contra as coisas que estão sendo feitas no Brasil. atitudes tomadas pelo STF. Tu acha que eu vou concordar por quê? Eu sempre... Eu sempre... Eu fui ensinado. Você ainda... Você falou ainda há pouco do... Quando era criança, quando a gente pegava alguma coisa, ganhava um brinquedinho, ganhava assim, emprestado. Eu me lembro... Eu nasci em Vila Isabel. E pequeno, eu estava brincando na casa de um colega, morava numa vila. E aí eu... Eu estava brincando com um carrinho, ele brincando com outro carrinho. Aí minha mãe me chamou para tomar banho, para jantar. Aí eu estava com o carrinho, devolvi o carrinho para o garoto. Ele falou assim, você pode levar, amanhã a gente continua brincando. Mais ou menos isso, quando me lembro 100%. Eu fui. para casa, minha mãe me deu banho. Eu me lembro que eu botei isso na cadeira, no assento da cadeira, uma coisa assim. Fui tomar banho, fui jantar, e aí daqui a pouco meu pai chega. Ele chega, vai tomar o banho dele, vai jantar, e aí ele prestava muita atenção em mim, no meu irmão. e aí ele viu que depois que eu jantei, eu fui sentar no chão para brincar com o carrinho, ele falou assim, falou para minha mãe assim, não sei, você comprou carrinho para o Odilon? Aí eu disse assim, não, isso aí não comprei não. Aí ele, ele me chama, ele fala assim, onde é que você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim, foi fulano que me, Almir, foi fulano que me emprestou, emprestou, vai devolver o carrinho agora. Pai, mas ele vai devolver, você tem os seus brinquedos, você tem que brincar com os seus brinquedos. Ah, mas eu estava brincando na casa dele. Então, você vai brincar com os brinquedos dele? Na casa dele. Ele brinca com os seus brinquedos? Aqui. Você trazer o brinquedo para cá? Não. Então, eu fui assim, ele falou para minha mãe, olha, leva agora, manda ele devolver. E aí, inclusive, eu fui devolver, eu fui com a minha mãe, eu devolvi o carrinho, daqui a pouco, veio a mãe dele, ah, seu Odilon, porque minha mãe falou, vim devolver aqui, porque o Odilon estava com o carrinho do seu filho. Não, mas foi meu filho que emprestou, eu estava do lado, eu falei, leva, amanhã você traz. Não, mas ele não quer, meu marido não gosta. E aí, daqui a pouco, a gente voltou para casa, daqui a pouco, veio essa vizinha, ah, Seu Odilon, o que houve? Eu sei que meu filho, eu estava presente, meu filho emprestou o carrinho para ele, não, não quero, porque hoje ele pega de uma forma, daqui a pouco, está pegando de outra, e eu não quero isso. Então, a gente foi, criado dessa forma. Antigamente, era bem comum, os pais fazerem isso, que tinha essa educação mais rígida. Um dia, uma vez, a gente faz umas bobagem, eu estava, eu estava na saída da escola, eu vi umas garotas que eu estava interessado nela, queria namorar uma garota, e sempre naquele horário, eu saía mais cedo e depois saía o grupinho dessa garota, as coleguinhas, e passavam na mesma calçada. Aí, eu falando com a, com o colega B, o Anderson, falei, caramba, eu vou, eu vou, eu estou querendo, estou a fim de namorar com essa menina, e tu acha que ela vai dar confiança para você, ele era mais velho do que eu, eu tinha 14, ele tinha 18, ele é mais velho, garota gosta de, de cara mais velho, rapaz, não vai dar confiança para você, aí eu falei, é, então, o que eu tenho que fazer? rapaz, você tem que ter já mais uma atitude assim, de maioridade, de, de, mais maduro, mais maduro, eu falei, tá, eu vou ter que fazer o que? Eu quero namorar a garota, não quero, aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós fomos lá no seu monteiro, que era dono de um bar, na calçada, né, ele botou, falou, vamos sentar aí, a gente tem que impressionar as meninas, eu falei, é, é, vamos sentar aqui, pediu para o seu monteiro umas garrafas de cerveja, botando em cima da mesa, não tinha nem copo, só tinha as garrafas, só as garrafas, não é para dizer que estava bebendo, é, aí daqui a pouco, rapaz, que vergonha, eu estou de frente assim como eu estou de frente com você, aí a gente está conversando, te vê, tem umas, umas cinco ou seis garrafas de cerveja, na época, acho que era Antártica, aí ele falou assim, rapaz, aquele, o, tinha um carro que levava meu pai em casa, acho que aquele senhor ali, eu acho que é teu pai que está vindo aí, desceu do carro, falei, meu pai? é sim, é teu pai, e olha, ele está tirando a cinta, rapaz, quando, viu nas garrafas de cerveja, nossa, o senhor tinha quantos anos? Tinha, acho que 14 anos, menos, menos, quando eu olhei, quando eu olhei, quando eu olhei para trás, só de olhar, já estava com a cinta na mão, eu não criei filho, não botei filho no mundo, para ser um beberrão, uma coisa assim, e já foi chegando, baixando a cinta, e eu tentando me explicar que eu não tinha, não tinha compo, tentando me explicar que aí o Anderson, o senhor Dilon, não faz isso não, que a gente está querendo, tem umas garotas aí, que garota é o cacete, aí vem o seu monteiro, o senhor Dilon, porque meu pai, tu comprava cigarro, lá nesse bar do seu monteiro, e falou, o senhor Dilon, não bate no menino não, não, senhor Dilon, não bate não, porque ele pediu essas garrafas, aí para botar na mesa, só para impressionar as meninas, cara, na hora que as garotas estavam passando, eu estava tomando coça, quando o seu monteiro falou, não, não bate nele não, porque ele está querendo impressionar as meninas, ah, então você me fez de palhaço, agora você vai tomar outra coça, duas coças, e hoje, cara, eu sinto saudade disso, sabe, porque as crianças hoje, hoje você não pode fazer nada, são bibelôs, eu fui preparado para o mundo, você é preparado para o mundo, os jovens que estão aí, não são preparados para o mundo, não, são um monte de bibelôs, que a vida está criando, que a sociedade está criando, e está achando que está bonito. por isso que eu gosto muito da parte marcial, porque ela te ensina essa coisa da responsabilidade, do foco, te dá limite, sabe, e eu apanhei muito, assim, nos treinos, mas isso ajudou, de certa forma, me ajudou para a vida, porque uma coisa que eu não tive muito em casa, por exemplo, minha mãe nunca foi de me bater, era de chamar atenção, mas o apanhar mesmo, aquela coisa do boxe, era isso, a luta que me ensinou, sabe, e te ensina você a respeitar os outros, sabe, você vê que você não é mais forte que ninguém, porque você é melhor do que ninguém, quanto mais você luta, eu vi até um vídeo que estava falando isso, mais simples você fica, sabe, e mais você se resguarda, se resguarda, evita problema, evita confusão, você não quer problema com ninguém, até mesmo porque você pode vir a machucar alguém, caso precise, e eu não quero, eu não tenho intenção nenhuma de machucar ninguém, nem me machucar, sabe, mas é impressionante, o que que, mas é engraçado isso, eu lembro quando o ex-presidente Temer tirou a educação física, até falei para um amigo meu, falei, ah, ele tirou a educação física, mas eu duvido que para o filho dele, não tem tudo bom e melhor, educação física, inglês, francês, alemão, pode estudar lá fora, tanto é que, todos vão fazer isso, os filhos vão estudar fora, e aqui não, aqui, você vê que querem deixar cada vez mais, os homens frouxos, as meninas, sem atitude, uma sociedade sem atitude, sem atitude, frouxo, com medo de tudo, alguém está vendo, ah, você não pode falar, eu falei, não, mas a gente está vendo isso aí, como falei, não tem nada contra, eu ia me perguntar, a senhora homofóbica, eu não tenho nada contra gay, o cara faz o que quer da sua vida, não estou nem aí, sabe, mas, você precisa ter uma ordem, na Badeira não está escrito isso, ordem e progresso, e tudo tem um limite, tudo tem um limite, sabe, você precisa ter ordem, numa sociedade, não pode achar que, ah, alabangu, e não é, sabe, as coisas tudo, por que que, eu lembro do nosso melhor presidente que a gente não teve, que é o Enel, ele já falava isso, já, já falava isso, sabe, eu gosto do conservadorismo, porque foram as coisas que sempre deram certo, e sempre vai dar, já a outra parte, onde foi que deu certo? lugar nenhum, mas querem, não, mas aqui vai dar certo, tá, então, eu prefiro as coisas conservadoras, sabe, respeito, sabe, você quer fazer as suas coisas, vai pra dentro da sua casa, dentro de quatro paredes, você faz o que você quiser. Ó, você vê que lá fora, tem, não sei se você na época, teve essa oportunidade, mas lá fora, tanto na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, você, na Suíça, você, você vai pra, pra uma praça, você vai pra uma rua, você, tem a facilidade de você encontrar um aluno, uma aluna, dançando, sapateando, e o pessoal, deixando o dinheirinho ali pra ela. Acho muito bacana. Eles estão ganhando dinheiro com o esforço deles, aqui não, aqui você, você já, já cresce, dependente de alguém, do papai, da mamãe, se fracassar, se fracassar, tem um Estado que vai te dar. E sabe o que acontece? Na Zona Sul tem muito isso, ali tem muito assim, militar, né, que, que, compraram seus apartamentos, e tal, e os militares tem filhos, e filhos, e eu vejo, até porque um rapaz aí faleceu, quando vem, assim, ele tem aquela vida ali, mora com os pais, aquela vida, que ele fala de playboy, né, aquela vida ali, mas quando, os anos vão avançando, né, e os nossos pais vão, vão indo embora, eles não conseguem, por exemplo, o apartamento fica pra eles, mas eles não conseguem administrar esse imóvel, por quê? Porque, geralmente o pai dá, então, ou então, assim, eles não tem essa coisa de querer buscar, né, um, mais conhecimento, bom, calma aí, eu vou herdar isso aqui, como é que eu faço pra, né, pagar condomínio, né, é, fazer a declaração de imposto de renda, tudo isso você tem que aprender, eu não vejo isso, e aí acontece, vão, perde, né, os pais, e aí vão ficando desesperados, não conseguem, né, resolver, vão entrando em depressão, que eu tive de amigo que não tem, que entra em depressão, caso disso, sabe, tem apartamento bom, mas não sabe administrar, e aí fica, o apartamento aos poucos vai se deteriorando, se você não conservar, né, mas vai, como tudo na vida, né, se você não cuidar, deprecia, então, é complicado, sabe, e isso aí tem que ser, sabe, você ensinar pro teu filho desde o novo a vida, não é assim, eu, eu, por exemplo, tem muita coisa que eu tô aprendendo macaco velho, sabe, através de livro, através de, não, calma aí, é realmente assim que funciona, porque às vezes isso não é ensinado, até mesmo porque é por omissão, né, o nosso poste também, às vezes não, muita coisa, ele também não sabia, então, assim, na atual, é, tempo que a gente tá vivendo, nunca foi tão fácil você buscar conhecimento, como os dias de hoje, que hoje você tem o YouTube, tem, então, tem que ser, como é que eu faço o bolo, receita de, você vai ali no, né, no Google, receita de bolo, é, como eu faço pra fazer, viajar pra tal lugar, ali tudo explica, antigamente não tinha isso, ou você tinha que ir no livro, ou através de pessoas que tinham essa, conhecimento pra poder te passar, eu falo muito isso, até pro pessoal, ah, eu quero morar fora, mas a pessoa mora aqui, não administra nem a vida dela aqui, eu falei, cara, tu vai lá pra fora, pior, porque o, não vai ter a moleza daqui não, não tá nem pra você, cara, o europeu e o americano, ele é, não é dele, não, você vê que ele, o americano, ele perde, é, às vezes ele, ele abre mão dos bens pra morar lá na roça e reconstruir, né, vão pro Alasca, vão começar do zero, olha, eu tenho um, tenho um seriado, da, acho que é da National Geographic, que fala sobre as pessoas que moram no Alasca, e tinha um caso de um senhor, até a, morava, ele, ele era um grande, é, funcionário de um banco, e chegou um dia, que ele chegando em casa, ele tinha, as faturas, as coisas pra pagar, e ele disse o seguinte, que no dia que ele chegou, ele tava com a chave do carro, ele botou em cima da, aonde ele costumava colocar, e ali tinha as faturas pra ele pagar, eu não tô dizendo que, que a pessoa vai chegar a esse ponto, mas eles são assim, com eles não tem tempo ruim, ontem mesmo tem uma cidade, um local, em Los Angeles, Los Angeles tá uma perdição, né, mas tem um local afastado, que depois eu vou te dar o nome, tem um local afastado, que é terra de ninguém, não tem polícia, não tem médico, não tem nada, são pessoas, que querem ter uma vida, afastadas da criminalidade, da, de Los Angeles, né, e que não, não conseguem mais entrar no mercado de trabalho, eles não tem onde morar, então eles criaram uma cidadezinha, e aí, e isso aí é um documentário, pra você ver, como é que as coisas estão sendo largadas, e ele dizendo o seguinte, que, aqui é uma terra sem ninguém, sem lei, sem nada, aqui, você pode fazer, tomar, a, a lei nas mãos, se você tiver de, de acabar com uma pessoa, a polícia, nem procura saber quem é, o criminoso, então, eles, eles fazem, eles montam barracos, não tem luz, não tem água, não tem nada, eles, a, a, o ponto de energia deles, são placas fotovoltaicas, que eles geram alguma energia, para carregar celular, para ter, sinal de celular, para ter, alguma coisa funcionando, e aí, eles dizem que o lugar é tão carregado, mas tão carregado, que, o cara disse assim, eu consegui, comprar um carrinho para mim, porque eu queria morar dentro do carro, porque eles são totalmente dependentes, mas já atacaram fogo no carro do cara, quebraram o carro do cara, então, eles moram assim, mas, mesmo dessa forma, passando dificuldade, eles não são, é, submetidos ao sistema, e, e voltando a esse rapaz, ele viu que, a vida que ele tinha, uma casa de dois andares, uma casa com, quase mil metros quadrados, estava sugando, a vida dele, e não tinha mais, vida para nada, ele trabalhava para pagar a conta, trabalhava para pagar a conta, e aquilo que ele queria fazer, ele não, não conseguia fazer, tinha prazer, não tinha, não conseguia fazer, é, até que, nesse dia, ele foi, pegou a chave do carro, botou em cima das contas, e foi embora de casa, nunca mais voltou, ele morava numa cidade grande, nos Estados Unidos, e foi morar no Alasca, a única coisa que ele fez, foi, olha, na, aonde ele mora, você tem que, andar, de barquinho a remo, uma boa parte, para chegar, no, no pequeno povoado, mas, aonde ele construiu a casa dele, que ele construiu de madeira, né, cortando árvore, ele morava em cima de uma árvore, ele disse, eu agora sou feliz, até que, um dia, que a casa dele pegou fogo, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, ele ia na cidade, passava na porta da casa dele, a casa dele está fechada lá até hoje, abandonada, mas eles são assim, o brasileiro não é assim, o brasileiro, ele quer, ele quer depender do sistema, ele quer depender do pai, da mãe, fica difícil, e assim, tu tem que ir atrás, em 2020, antes de ir para a Estônia, eu me mudei, eu fui morar no sul, falei, vou tentar morar no sul, porque assim, eu não tenho medo de mudar, tentar outra coisa, se aqui não está bom, vou tentar em outro lugar, e aí as coisas estavam dando, foi em 2020, as coisas estavam dando certo, tinha arrumado, eu não, a moça me arrumou um trabalho na academia, estava ministrando treino, já estava quase arrumando um segundo emprego, só para poder pagar aluguel, comprar comida, e aí ficar por lá, ia morar por lá, porque eu estava querendo fugir, do negócio de violência, aqui do Rio de Janeiro, que coisa é uma vida mais, a gente vai avançando na idade, o que a gente busca? É tranquilidade, a gente não quer, problema, a gente quer viver, e aí, eu tive que voltar, por causa da pandemia, que eu estava lá, no lockdown, não tinha como fazer nada, aí acabou que eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, mas é exatamente isso, você tem que correr atrás, o que você quer? Ah, eu quero isso, então vai, pode demorar, porque as coisas não é de um dia para o outro, demora um pouco, mas se você está caminhando para isso, se você está fazendo aos pouquinhos, uma hora vai, sua estrela vai brilhar. Olha, quando se deu, na sua vida, esse interesse pelo esporte, mais precisamente, as artes marciais? Então, eu, desde muito novo, eu sempre tive muita energia, e aí, eu pegava onda, comecei a, pegando onda de bodyboard, que eu achava que eu nunca ia parar de pegar, eu amava, fazia, acordava cedo, com os amigos, ia pegar onda, atrás de onda, e aí, em determinado momento, chegou em 2003, que eu me mudei para Lapa, para o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, eu fiquei, esse, ah, pegar onde, pegar onde, fiquei um pouco, meio desestimulado, até cheguei a deixar a minha prancha, na casa de um amigo, que morava na Copacabana, eu vinha de lá, e o meu negócio é assim, eu não queria carregar, prancha de onde onde, mochila, e aí, eu fazia esse percurso, vinha da Lapa, ia para casa dos amigos, surfava, tomar banho lá, e depois eu voltava para casa, só que eu já tinha interesse, nessa época, eu já tinha interesse em aprender, arte marcial, boxe, e você tinha quantos anos? Ah, eu estava com 26, 27 anos, por aí, e aí, eu falei, poxa, eu vou ver onde é que tem, e aí, eu cheguei a ver, uns amigos que, que puxavam o treino, mas eu queria entrar, numa escola mesmo, de boxe, eu quero começar com boxe, eu vi aquelas lutas do Mike Tyson, que, que você esperava até, meia noite, uma hora, e lá, a luta acontecia assim, em fração de segundos, eu falei, pô, bacana, horas de espera, e segundos de luta, é, exatamente, e aí, eu fui, eu, tenho um amigo, que ele tinha uma revista de arte marcial, e eu, folheando a revista dele, vi que, atrás, tinha um encarte falando, academia de boxe, no Rio de Janeiro, com você chegar até lá, e através disso, eu fui, combinei com ele, falei, poxa, vamos lá, nossa academia, para a gente ver, e ele, vamos, só que, eu fui, passei na casa dele, acho que ele não estava, não sei, ele saiu, alguma coisa assim, e eu fui sozinho, porque assim, eu sempre fui sozinho, eu não tenho irmão, então, sempre que tive que, me educar, fazer as coisas sozinho, e daí, eu fiz a primeira aula, gostei, e fui fazendo, sendo que, quando eu comecei, para mim, era só assim, ah, vou fazer só o treino escola, só para suar, aprender, eu não pensava, em subir no ringue, e aí, depois, em um determinado momento, me bateu essa curiosidade, como é que seria, subir no ringue, nossa, mas aí, apanhei muito, apanhei até hoje. Mas, essa questão, de não subir no ringue, é o medo de levar uma pancada? Exatamente, todo mundo tem esse medo. Aqui no, do Marapendi, ele veio, meu filho, quando era menor, devia ter uns oito anos, falei, Daniel, você vai entrar para o judô, aí ele, não pai, não quero saber de judô, homem se agarrando, não, vamos embora, deixa de desculpa, a gente, frequentava o Marapendi, e ele foi assistir, uma aula, aí ele assistiu, aí ele falou assim, depois, e aí, Daniel, vamos fazer a inscrição? Pai, além de ficar me agarrando com o homem, tu vai me botar no lugar para eu ficar apanhando? Não quero não. É engraçado que essa coisa, todo mundo fala isso para mim, pode ficar apanhando, mas isso traz muita coisa assim para você, sabe, sensorialmente, aumenta a sua percepção, essa coisa da resiliência, fora os atributos físicos, você emagrece, extravasa, então assim, eu acho que deveria, muita gente deveria fazer, não fazer o que eu estou fazendo, no caso assim, eu gosto de fazer sparring, fazer o combate, não estou falando para as pessoas, tem que lutar, mas fazer uma, um treino escola, fazer atividade marcial, ou de boxe, kickbox, que você vai conhecendo o teu corpo, porque muita gente não conhece o teu corpo, quer fazer determinados movimentos que não consegue, sabe, você vê quando a gente vai avançando na idade, e se frustra, frustra, a pessoa não consegue fazer o abdominal, isso é horrível, imagina, você não ter força, não ter fôlego, para você subir, três lanças de escala, e está esbaforido, isso não dá, e o homem, ele foi feito, se você olhar no passado, o homem foi feito para caçar, para estar em movimento, para estar, o que o homem do passado fazia, ele ia atrás do alimento dele, buscava, caçava, na Grécia, os caras faziam isso, os pensadores faziam isso, lutavam, filosofavam, tinha essa coisa da luta, que eles descobriram lá atrás, que era benéfico para eles, e por que hoje em dia, isso não estão tirando? os jogos da Grécia, lutavam, tinha greco-romano, luta greco-romano, que veio de lá, e isso é importante, você fazer arte marcial, você aprende, porque eu falo que a gente vive numa selva, uma selva de pedra, e o teu corpo, o teu corpo, ele diz muito de você, o corpo fala, então se o cara está me vendo, eu com um corpo totalmente, de inofensivo, de presa para o abate, eu sou uma presa fácil, para o devorador vir, não te cortando, mas no final do ano, tem essas corridas de, São Silvestre, São Silvestre, aí uma vez perguntaram assim, poxa, mas por que só o africano é que ganha? Eles vêm aqui e ganham, ganham a corrida, aí a explicação, e depois eu vi, num documentário, sobre os maçais, a tribo maçai, lá na África, que às vezes, um cara tem que ir, numa outra tribo, e a tribo está a 80 quilômetros, 100 quilômetros, e eles vão correndo, e é isso que a gente não tem, porque o estímulo, não tem o estímulo, hoje você tem um sofá, hoje você tem um... O que é que é fazer? O nosso cérebro, ele é estimulado a ficar na zona do conforto, zona de conforto, ah, não vai não, fica isso, tem tudo, tem Netflix, tem TV, tem refrigerantes, por isso que eu falo, tão tolhinho dos homens, deixando o homem cada vez mais fraco, e qual mulher que se sente atraída por um cara fraco? Não, que a natureza dela, ela quer um homem para cuidar dela, e para eu criar. Exatamente, exatamente, sabe, ela não vai olhar para um cara fraco, ah, eu quero esse aí para reproduzir, para ter filho, não vai querer, mas que fale que, ah, ele está falando besteira, mas, é, me fala, ah, de forma, intuitiva, a mulher procura, né, sempre os caras mais, né, é, mais fortes, mais fortes, aquele, o alfa, né, o alfa, e é, é muito triste, né, você vê assim, eu chamo muita gente para treinar, e sabe o que eu, às vezes eu escuto, das pessoas, pô, Léo, você vai me bater, eu falei, não, cara, que te bater, o que, cara, você vai fazer atividade física, você vai pular corda, você vai fazer polichinelo, vai fazer abdominal, vai bater no saco, você fazer luta, é, com você, se você, lógico que eu estimulo a fazer, porque assim, eu sou um cara igual, com os treinos que eu tive, eu aprendi a fazer o movimento, é, é, velocidade sem força, então eu encosto você, mas não te machuco, só encosto, só toco, e aí você vai ficar exausto, porque, né, a luta você tem que estar movimentando o tempo todo, então você vai ter a exaustão, mas sem estar machucado, sem estar, é, que eu não digo nem machucado, de toque, né, então é bom, porque você, isso aumenta muito a sua, seu sensorial, né, é, é que nem a esgrima, a esgrima você precisa perfurar, você encostou ali, você encostou, marcou o ponto, marcou o ponto, então isso é bom pra você, é, aumentar essa sua parte sensorial, e eles vão achando que vão apanhar, é, mas eu te falava, assim, os que treinaram comigo, todos gostaram, sabe, porque eu tenho uma didática, né, que eu aprendi ao longo dos anos, não tem uma didática boa, não, eu aprendi com, com os meus mestres, meus professores, e eu passo, isso adiante, né, vou acrescentando coisas que eu acho bacana, e você vê que, assim, a aula passa, rápido, 50 minutos, a pessoa, pô, transpirou, aprendeu uma, um movimento, né, e aquilo, é, conhecimento não ocupa espaço, né, ah, mas eu falo pra todo mundo, é melhor você saber, não precisar usar, do que precisar usar, e não saber, né, então, assim, eu digo, até eu estimulo muito as mulheres a aprender a, a fazer arte marcial, porque a gente vive num mundo, né, cheio de maluco por aí, né, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer segurar, as cara quer pegar no, então, eu não falo nem pra ela, pra brigar, não, mas pelo menos sabendo o movimento, sabendo fazer o movimento, que ela consiga se desvencilhar e correr, e gritar, mas já tá no lucro, né, já não é uma presa fácil, então, eu tô sempre estimulando, não faz, faz, cara, vem, ah, eu não gosto de malhar, faz o arte marcial, você tá suando, tá, né, porque você vai, é engraçado assim, o médico fala, ó, você tá acima do peso, você tem que fazer uma atividade física, aí, vai pra academia, né, vai malhar na academia, de, só que aí, chega lá, a pessoa não é estimulada, então, a pessoa paga, você pode ver, tem essa academia aí, sabe, que é uma grande rede aí, se você olhar assim, dela, tem muitos que pagam, e não vão, né, ela paga pra, eu falo até que paga pra não ir, agora, atividade marcial, é tudo bem diferente, a pessoa vai, eu tô lhe estimulando, através do, 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 da aula ditada, né, eu tô falando, vamos lá, polichinela, vamos lá, um, dois, vou contando, trocou, a pessoa, mesmo que ela não queira fazer, ela vai fazer, porque eu tô ali, estimulando ela a fazer, tais movimentos, sabe, e é diferente, e o vídeo, eu falo isso, eu comecei a administrar treino, depois que eu peguei a minha, minha, carteira, né, de treinador, desde 2010, porque eu vejo de pessoas, que, que, agradecem, que, pô, eu quero, ainda tá puxando treino, que passaram por mim, né, e é engraçado, todo mundo, você fica, como é que fala? É, não é moldado, a sua figura, fica dirigindo uma coisa positiva, né, porque você, o tempo que a pessoa treinou com você, você fez um bem pra ela, né, ela fez uma atividade física com você, é que você, passou, associado, né, você passou uma parte da vida dela, fazendo parte dessa vida, e, passando coisas boas, né, que é uma atividade física, então a pessoa fica, você fica associado a uma coisa, coisa boa, sabe, eu já tive uma aluna americana, que ela, veio fazer aula particular comigo, e ela, ela é personal trainer, aí ela falou assim, não, eu fui convidada pra sair numa, uma revista, fitness, lá do México, e eu quero ficar, ela já tinha um corpo bacana, só que ela queria mais, né, queria dar uma secada, e aí eu fiz um trabalho com ela, dentro da academia, na praia, e no parque, olha, ela secou, ela fez um antes e depois, sabe, ela secou, ficou num, fisicamente, né, com gominho, no abdômen, braço seco, então ela, aquilo que ela realmente queria, que ela queria, que ela buscava, né, porque, pra quem quer perder peso, o boxe, o kickbox, se você perde, vai de 800 a 1200 calorias, por aula, então assim, é um, é um desgaste muito grande, né, de caloria, né, então a pessoa fica, fica bem, sabe, e mentalmente a pessoa fica, fica bem, fica mais calma. esses turistas estrangeiros, eles, como que você consegue, eles moram aqui no Brasil, aliás, são, são estrangeiros que moram no Brasil, como, como que é isso? Ou eles já procuram a sua academia, quando eles estão aqui, já virou uma referência do teu trabalho, como é que é isso? Não, não, não sou referência não, eles, eles caem lá, dizem que caem de paraquedas, eles entram, e aí, acho que gostam, né, faz o treino. Mas tu não acha que está caindo muita gente de paraquedas nessa academia, não? Ou você não quer dizer que é uma referência? Não, é porque essa academia, ela era Nossa Senhora de Copacabana, então, um endereço bem famoso, né, Lidia, então, fica fácil da pessoa achar a academia, sabe? Eu tive uma vez, um, virou meu amigo também, um boxeador marroquino, também, mesma coisa, ficou, teve um incidente com ele, né, em 2016, e ele, reteram o passaporte dele, e ele teve que ficar aqui, ficou mais ou menos um ano. E ele, o intérprete dele, foi lá na academia, falou, não, ele quer, não, mas assim, ele só quer bater, acabou ficando preso no Brasil, ficou preso, sem poder voltar para o país dele, e aí, o intérprete dele falou, cara, ele quer só manter a forma dele, né, porque, como ele, o tempo que ele vai ficar aqui, ele tem que, né, porque ele é um lutador profissional, então, ele tem que manter, né, tá ali no shape, né, e aí, ele foi, ficou lá, treinando, então, aí, eu, puxo o manopla, que é aquela, que você bota na mão, né, para puxar o treino, né, para o aluno, e aí, ele foi, me pediu, ele ficava batendo o saco, ele me perguntou se, se eu podia puxar a mão lá para ele, eu falei, claro, aí puxei a mão lá para ele, ele gostou, e aí, foi, nascendo uma amizade dali, ele me pedia as coisas, eu ia lá, ajudava ele, né, no que ele precisava, sabe, e, e teve uma vez, quando ele foi, eu lembro até hoje, quando ele foi liberado, para voltar para o país dele, eu estava, eu estava junto com ele, porque ele foi lá na academia, e ele passava assim, para baixo, porque não é a cultura dele, o cara é marroquino, então, a nossa cultura é totalmente diferente, tinha dias que ele ficava para baixo, e eu falava para ele, cara, eu falei, o Hassan, que é o nome dele, não se preocupe, você vai voltar para o seu país, eu não sei quando, eles vão dar uma segurada, eu falei, eu conheço o país que eu vivo, eles vão te dar uma, como é que fala, uma, um chá de cadeira, é, um chá de cadeira, mas você vai voltar para o seu país, vai ficar meio assim, falta, muito novo, 20 e poucos anos, falta da, falta da família, e aí, não tem uma vez que ele foi na academia, ele queria comprar um suplemento, de, essas coisas de, de, creatina, whey protein, e ele queria que eu fosse lá com ele, para ajudar, para, para, traduzir, não, não, vamos lá, e aí, eu terminei meu trabalho na academia, tomei um banho, fui lá com ele, na loja, que ele queria comprar as coisas, aí, nesse inteirinho, ligou o advogado dele, falando que ele já estava liberado, liberaram o passaporte dele, para ele voltar para o país dele, nossa, ele, ele, chorou, assim, de, de, de emoção, né, cara, prenderam o cara quase um ano, né, foi em 2016, as olimpíadas foram em 2016, ele foi liberado em 2017, assim, e aí, eu lembro que ele me deu, quis me dar um monte de roupa, falei, não, cara, tá, tá bom, Mas aqui, como é que ele se manteve, o Rondel? Ele tinha um, eu acho que, porque como ele era um atleta olímpico, o comitê, acho que bancava ele, no caso, o aluguel, e a, os alimentos dele, a alimentação dele. O comitê sabia da responsabilidade que tinha com o rapaz? Sabia, aí pagava, o aluguel para ele, e a alimentação, e aí ele foi se mantendo assim, porque ele é um, atleta olímpico, que representa o país dele, aí ele se manteve assim. E aí que ficou amigo até hoje, volta e meia assim, tem um tempo que eu não falo com ele, mas ele me manda mensagem, e mostra lá as competições dele, que ele é do Marrocos, aí ele está ali competindo pela França, pelos países ali, perto ali da Europa ali, você tem, aí a gente já fala pela comunidade, você faz esse trabalho na tua comunidade? Não, não faço porque o tempo é muito corrido, agora eu sou comprometido com uma academia, e com alguns alunos particulares, e fora as telas que eu tenho que pintar para poder levar para a feira, então não sobra muito tempo, e eu também tenho que descansar, porque eu trabalho meio que de segunda a segunda, então eu tenho que ter um tempo para eu poder descansar. Mas alguma vez você chegou a fazer isso, antes da academia? Já, 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 puxei treino em comunidade, para criança, e você sentiu dentro da comunidade, nesse trabalho, que tinha uma, um jovem desse, uma criança dessa, que poderia ter um futuro na, sim, na comunidade tem muito, tem muito, tem muito talento ali, desperdiçado, muitos talentos, mas infelizmente, chega, você vê, às vezes você pega o garoto novo, você vê que ele tem aquela, aquela, habilidade para fazer aquilo ali, leva jeito para fazer aquilo, mas conforme vai avançando, em idade, as responsabilidades vão aumentando, e vai ficando para trás, a oportunidade, se você não tiver alguma coisa, que te supra, que te mantenha ali, não é problema você pagar, suas contas, o seu, suas coisas, pagar sua alimentação, fica difícil, você viver, então, aqui no Brasil, o que os atletas fazem? Eles vão para fora, você vê que, eu conheço muito atleta de MMA, que ou vai para fora, começa aqui, e vai para fora, porque você imagina, você, quebra um, uma parte do seu corpo, se você não tiver, um aparato, você vai ficar, vai ficar rendido, você não tem, vai contar com quem? Agora, você tem, você vê aquela empresa americana, que tem aí, de MMA, você tem tudo, você é um contratado da empresa, no Rio? Não, americana. Não, então, mas eles levam, jovens daqui, tem essa possibilidade, intercâmbio, alguma coisa assim? Não, eles começam aqui, e aí fazem um teste, para lá, uma, como é que fala, uma triagem, para eles, saber se, eles levam jeito, é praticamente, como se faz, em escolinha de futebol, você tenta, depois, federalizar, aquele jovem, exatamente, só que, tem muitos amigos, que assim, lutaram, MMA, por aqui, e ficou todo quebrado, aí fica com lesão, assim, você me fala, porra, por que você não faz MMA? Eu falei, cara, para quê? Para eu ficar todo quebrado, o problema na cabeça, e sem plano de saúde, sem nada, quem é que vai me, então, não tem que provar nada, para ninguém, sabe? E o descarte é fácil, né, Zé? Fácil, fácil, aí você, jogado ali para o lado, eu prefiro, ser um treinador, e um praticante, eu sou, sou um praticante, da arte marcial, mas não tenho compromisso, em, ah, eu tenho que estar na academia, eu tenho que estar na academia, para mim, não estou ao treino, mas às vezes, por exemplo, eu tenho um amigo, que puxa treino para mim, mas às vezes acontece, eu não poder ir, ah, peguei uma encomenda, aí de tela, pô, ah, meu bradão, eu vou poder ir, vou ter que pintar a tela, então eu levo uma coisa mais como, como esportiva, mas uma coisa mais como, como um hobby, né? Na tua comunidade, é, se dependesse de você, vamos colocar dessa forma, o que você faria, dentro da sua comunidade, se você tivesse tempo, ou se dependesse de você, o que você faria para a tua comunidade, com relação ao esporte, a luta, eu investiria, eu teria, tem condição de se fazer um trabalho na tua, na tua comunidade, já tem gente fazendo esse trabalho lá? Já teve, só que, tudo tem, um custo, não custo, e tempo de duração, Ah, tá, são projetos, então, são projetos que eles, que os professores ganham, não, projetos da prefeitura, do estado, ou do estado, ou de uma, uma, uma ONG, que vai lá e patrocina, para poder estar ministrando esses treinos, para os meninos, mas assim, eu, eu investiria, se pudesse, no esporte, e cultura, esporte, cultura, esporte, cultura, que é dali, do esporte, para a pessoa, que vai aprendendo, né, as coisas boas, ter, 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 ter mais saúde, e a cultura, com cultura, né, aprendendo a sua ler, escrever, ah, eu gosto de, de pintar, eu gosto de, de tocar flauta, eu gosto de ser estimulado, isso, e até, eu gostaria, assim, se eu tivesse, condições financeiras, de, assim, ter um, reformular totalmente, o, o, o sistema de ensino, você tem, assim, tem ali o ensino, como se, como é o, Faietec, né, Faietec, Faietec, a pessoa entra ali, né, para aprender, e dali ela já sai, para a empresa, né, porque a pessoa já sai dali, já tem as empresas, já que vai pegar aquele, pois é, o, 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 eu quando, eu estudei em duas escolas públicas, colégio argentina, escola pública argentina, em Vila Isabel, e a escola pública uruguai, em São Cristóvão, na escola argentina, você tinha oficinas, com madeira, aí você fazia um monte de coisa, eu me lembro, na época que eu estudei na escola argentina, da gente fazer uma flauta de madeira, perfurar a flauta, o pedaço de madeira, na escola argentina, tinha aula de música, mas parece que essas coisas, não são interessantes, para o, não, vão tirando, para os governantes, por quê? Porque isso vai estimulando o teu intelecto, pois é, e não tem interesse para isso, não tem interesse, eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor falou assim, ele passava, era design de produto, então o professor pediu, eu quero que vocês façam uma, um porta revisteiro, e uma luminária, aí você fazia, pegava uma folha, desenhava, como é que você ia fazer aquilo ali, e através do desenho, você ia atrás do material, que você ia fazer isso. Fazer a carteira de couro, uma vez eu fiz, o dia das mães, para minha mãe. Não é interessante fazer isso? Você, você fazer, costurar, é igual vender tela, por que que quando eu vendo tela, ele tem muito mais valor, quando o turista vem, compra com a pessoa que faz, pô, eu estou comprando da pessoa que fez, é totalmente diferente, de você ali, comprar da pessoa, de um terceiro, no artesanato, não, a pessoa está comprando do cara que fez o artesanato, e aí a pessoa tem a história, para contar, o que eu tinha de gringo, que veio me perguntar, pô, mas como é que, igual você está fazendo aqui, mas como é que, pintou esse interesse, de você pintar, eles gostam de saber, por que isso lá fora, a arte, lá tem a história da arte, mesmo que a pessoa não vá usar isso, mas tem a história da arte, a pessoa sabe, o europeu não é nenhum leigo, ele sabe quem é Rembrandt, Gauguin, Monet, ele sabe quem, pode não ter sido aprofundado, mas sabe da importância, que esses artistas, assim como outros, tiveram na história da arte, então isso é muito importante, isso deixa a pessoa culta, você está conversando com a pessoa, sobre a arte, a pessoa não está boiando, sabe, então eu gosto de saber, de diversos assuntos, de geopolítica, de tudo, de tudo pouco, até mesmo porque, para eu chegar numa roda, a pessoa está falando, não, eu só sei falar de BBB, eu só sei falar de, 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 por que que a Anitta, não está mais, não tem conhecimento, você vê que é um conhecimento raso, e tanto é que, às vezes eu converso com certas pessoas, a pessoa fica, olha, pô, o cara, é negro, sabe, morou fora, e que muda a ótica, pô, o cara já morou fora, te dá uma atenção, te dá uma atenção, por que, porque o cara é um cara cadenciado, vivido, foi para certos lugares, não estou falando com, com nenhum leiro, não sou nenhum expert, mas, em determinados assuntos, eu consigo conversar, o governo, o governo, esse, todo governo socialista, para nos dizer, esse governo, que nós, esse desgoverno que nós temos aí, lá para trás, quando ele resolveu, criar um monte de universidade, hoje, se você buscar, isso já não é de agora, já é de muito tempo atrás, você, o que que você identificava, nas empresas, nas estatais, nas grandes empresas, o curso, a falta do curso técnico, mas, o governo não está preocupado com isso, e ele, para fazer a média dele, para apresentar, alguma coisa, que não vai dar em nada, ele inventou um monte de faculdade, universidade, inclusive, universidade da América do Sul, sei lá, uma porcaria dessa, que tem universidade que está, que ficou pela metade, aí você tem as universidades federais, caindo aos pedaços, sem dinheiro, sem equipamento, e ele criando universidade, para dizer que todo mundo, vai ter um canudo, debaixo do braço, Então, esqueceu do, do gari, esqueceu do, quem vai fazer, uma obra, um mestre de obra, esqueceu, quem vai ser, um garçom, ou seja, quem vai, soldar, um tubo, dentro da Petrobras, que são, são serviços técnicos, isso ele não interessa, ele quer mostrar, que ele fez alguma coisa, para você, que não vai dar em nada, então hoje, o que que você tem, várias universidades, várias faculdades, despejando, todo ano, pessoas, dentro do mercado de trabalho, sem qualificação nenhuma, eu entendo isso, não tem qualificação, nenhuma, 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 e aí você tem, a escassez do emprego, você tem hoje, contador, advogado, engenheiro, sendo jogado, todo ano, mas não tem emprego, tem emprego, aí vai dirigir o Uber, e vai dirigir o Uber, vai fazer outra coisa, aí o que eu falo, está satisfeito, vota em mim agora, isso não garante, é o que eu falo em escola, nota alta, não garante emprego, o que garante, o teu trabalho, é se você sabe, fazer determinada função, da qual está sendo pedida, para você, não? assim, olha aqui as minhas notas aqui, a mais, não sei o que, mas você sabe fazer, não sei, você não me serve, eu tenho até um exemplo, na época da feira, que eu trabalhava na feira de Copacabana, aí eu falava assim, para algumas pessoas, sabe falar inglês? não, então para mim fica difícil, porque eu trabalho com um público gringo, a maioria é turista, então você tem que saber o mínimo, falar com o turista, para poder vender a tela, ele vai te perguntar qual é a técnica, não sei o que, então se você não souber, falar esse tipo de coisa, fica difícil, então assim, não é estimulado, sabe isso, você vê que não tem estímulo, para, porque as pessoas, porque eu falo até que, esse sistema, independente de lado, quando a gente investe, num ser humano, cresce, o país cresce num todo, eu falei para essa gringo, eu falei que eu puxei o trem para lá, eu falei, cara, o Brasil era para ser melhor que os Estados Unidos, que a gente não tem terremoto, não tem furacão, mas a gente tem chuva, que alaga, mas a gente era para ser uma potência, a gente tem só o ano todo, esse meu amigo da história me perguntou, Léo, por que você não tem o negócio da placa solar, isso era para ter tudo que é lugar, mas não é interesse, não é interesse, sabe, era para a gente estar, sabe, mercado disputado, sabe, e até mandando para fora, de tão competente que é o país, meninos aí, comunidade aí, bons lutadores, podia estar lá fora, podia ter igual nos Estados Unidos, NBA, que o pessoal vai jogar basquete, você só entra na instituição, se você estiver na faculdade, você eleva o nível, porque agora lá estão querendo destruir os Estados Unidos, tem um amigo que está na Califórnia, que lá, pô, está uma, para cada dia, e agora tem uma lei também, que você até 950 dólares, você pode roubar, e aí o governo aqui copia isso, copia, aí eu falo isso, cara, por que que não copia, dos países que estão dando certo, as coisas boas e traz para cá, não, só quer copiar o que não dá certo e trazer para cá, vai entender isso, não, mas o socialista, o socialismo é isso aí, o socialismo é iPhone, é, ele quer iPhone, é uma hipocrisia, Não, mas o povo não acorda, esse é que é o problema, o povo não acorda, eles falam muito, de, de, a globalização, o consumismo, que acaba com o país, né, mas eles não largam o iPhone, não, eles querem ter carro, eles querem viajar para a Disney, e defendem Cuba, Venezuela, né, alguns países da América Central, mas eles não vão para lá, não vão, e o povo acredita nisso, rapaz, vão para a França, vão para, vão para a França, né, vão para outros países, mas, e aí parece que a gente quer a coisa contrária, a gente quer um país justo, né, um país de, 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 livre comércio, de, que os jovens estudem, que estudem mesmo, o que a gente vê aí, o que a gente vê, esse jovem não aprende nada, essas músicas, olha, olha o que, a pessoa hoje em dia quer cantar essas músicas aí, de, de conotação sexual, pô, pelo amor de Deus, sabe, falando, aí desrespeitando meninas, eu falo para todo mundo, irmão, intimidade é maravilhoso, dentro de quatro paredes, né, dentro da sua particularidade lá, com a sua, namorada, cônjugo, que seja, mas não assim você ficar falando, porque a gente tem jovens, né, e os jovens, copiam, que os, os mais velhos estão fazendo. Mas todo o país, é, de regime socialista, é isso aí, é acabar com a família, eu não sei o que eles querem, você não tem o respeito, o que você, a única referência, é para a sociedade, tem que ser o Estado, acabar com a família, acabar com a fé, né, e você, e você banalizar, hoje nós vemos o que, está tudo banalizado, tudo banalizado, as músicas, os shows, tem, letras, letras são horríveis, você não tem mais qualidade, não, nenhuma, e eles acham isso bonito, e o povo vai, bate palma, mas eles não estão, mas eles, eu não, eu não, eu tenho coisas que não dá para entender, parece que o povo, é, eles sabem o que é passado, e o presente, eles não têm, a intenção de futuro, porque se você pensasse um pouco no futuro, você não agiria dessa forma no presente, e você vê, tem, eu também, não tenho nada a ver com a vida de ninguém não, mas quando você chega seis e meia da manhã, que às vezes eu estou aqui no estúdio, às vezes eu chego aqui cinco horas da manhã, faço algumas coisas que eu tenho que fazer, vou trabalhar, vou visitar a comunidade, outros municípios, seis e meia da manhã, o bar ali abre, já tem gente tomando cerveja, exatamente, porque parece que, está entorpecido, e eles acham que a vida é isso, é beber cerveja, até eu falo para as pessoas, acho que diversão é beber, tem várias formas de diversão, não precisa ficar bêbado, para, falam que a pessoa não tem que beber, mas de forma moderada, deu aquela boa, aí quer ficar caindo hospedado, aí isso vira vergonha, a pessoa está ali, aí chega em casa, geralmente essa história que a gente mais vê, o marido chega bravo, quer bater na mulher, quer não sei o que, e aí isso vai virando um efeito dominó, cria um trauma, que eu acho muito importante, essa criação do filho, novo, ele ter bons exemplos dentro de casa, ou meu pai e minha mãe, eu acho que o exemplo é esse, pai e mãe criar filho, para ele se desenvolver, porque tu vê, pai separar da mãe, é briga, não sei o que, todos eles têm um trauma, que ele cresce com trauma. Tem um psiquiatra, que ele disse, que esses estupradores, dá o nome, eu desconheço, fui pego agora nesse, surpresa, estupradores, que eles no passado, passaram por um trauma, todos têm um trauma, foram abusados sexualmente, dentro da família, fora da família, mas passaram por um trauma, e aí você vê, o que você vê a esquerda hoje fazendo? Pegar um menino, pegar um outro menino, e estimular, incentivar, que eles transem, jovem, jovem, pois é, que está em construção, em desenvolvimento, a mente em construção, amanhã, vai ser um estuprador, e essa mesma sociedade, que apoiou, vai querer condenar, então são coisas, que não está dando, para entender no Brasil, aliás, o mundo, o mundo, o mundo também, também assim, fora também, está um pouco, esse negócio de ideologia, de gênero, enfim, você faz o que você quiser, da sua vida, mas que você mantenha o respeito, é o mínimo, eu falo isso, é respeito, respeita, as pessoas, não tem que, querer botar a goela abaixo, tem que ser assim, porque, não dá, não rola, não dá, Léo, na tua comunidade, voltando um pouquinho, para a cultura, você acha que tem, lá na tua comunidade, lá na ladeira dos Tabajaras, tem, 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 instituições, que estão, trabalhando, a parte cultural, o município, leva alguma coisa, o Estado, leva alguma coisa, lá para cima, nada, você tem, você já identificou, jovens ali, querendo, a oportunidade, na parte cultural, como você falou, aprender a pintar, a fazer uma, sim, tudo, sim, eu vejo, por exemplo, eu não sei se eu contei uma vez, que eu estava, faço aqueles bancos, de caixote de feira, foi, foi, e aí, eu estava lixando, a história é muito bonita, eu estava lixando, lá de fora da casa, e aí, a menina, estava subindo, ela falou assim para mim, pô tio, o que você está fazendo aí, eu falei, eu estou lixando aqui, eu faço os bancos, você me ensina, você vê, a criança falando isso, você vê que, há interesse, do João, porque, essas crianças, depois a gente vai colocar, essas fotos dos bancos, esse trabalho que você faz, a criança, ela sai da escola, e depois vai para casa, geralmente, a mãe está trabalhando, ela fica muito solta, então, não há, uma coisa que ela possa, ocupar a cabeça dela, sabe, fazendo uma atividade, eu acho que hoje em dia, não deve, acho que não tem nem mais, dever de casa, na minha época, eu tinha dever de casa, você passava lá, dever de casa, você chegava em casa, você tinha que fazer o dever, para trazer no dia seguinte, para o professor corrigir, então, eu acho muito importante, você tem que ocupar, como era antigamente, eu achava aquele projeto, que o Brizola fez, do CIEP, maravilhoso, eu não entendo, por que que esses projetos, aí a pessoa vai falar, ah, mas é de esquerda, beleza, por que que não fica, mas era uma outra esquerda, era uma outra esquerda, o jovem entrava de manhã, só saia tarde, e dentro, desse tempo, que eles ficavam ali, tinha diversas atividades, você pode ter certeza, que se mantivesse, aquele projeto, todo o Brasil, o Brasil, o Brasil ia ter tomado outro rumo, não ia ser esse rumo, que a gente vê, hoje em dia, esses jovens aí, fazendo, que a gente vê arrastão, o banco, quer ter cordão de ouro, quer ter as coisas, quer ostentar, para mostrar um estilo de vida, da qual, não é deles, assim, olha a coisa vazia, eu tenho um cordão de ouro, que não se sustenta, eu tenho um cordão de ouro, tenho um anel de ouro, tenho uma moto, e o banco está cobrando, porque não paga, olha, eu conheci o Brizola, eu estive na casa do Brizola, no Leblon, já tive a oportunidade, de conversar várias vezes, com o Brizola, e aí as pessoas diziam assim, você é de direita, e você defende o Brizola, não, eu não defendo, eu sei que o Brizola era de esquerda, mas não é a esquerda, que está aí hoje, eu não sei o que está aí hoje, eu não sei, porque, as coisas que estão sendo praticadas, hoje no nosso país, principalmente, com as crianças, é muita maldade, e eles estão, numa fissura, nas crianças, você viu, agora, só há pouco tempo, do cavalo, não sei o que, sim, é coisa ridícula, muitos crianças, porque a criança, ela não tem noção, ela não tem, sabe, discernimento, não, não tem, então, é muito fácil, estimular, a criança daquilo ali, replica, aquele tipo de movimento, a mãe vai, que gracinha, aí, cresce, com aquele, que aquilo ali é normal, pô, e aí, eu vi o vídeo, pô, de fazendo, coisas sexuais, em frente de criança, eu falo, todo mundo, criança, meu irmão, criança brinca, e faz as coisas, estuda, tem que, não tem que, lidar com coisa sexual, criança, ela tem que, ser criança, brincar, né, ter aquele mundo lá, lúdico dela, estudar, tá com os pais, não mexer nessa coisa, sexualidade, por que que querem, mexer tanto, já mostrar pro jovem, né, o, sexo pra criança, eu não, isso pra mim, não desce, não desce, goela abaixo, e não vai descer, não vai descer nunca, tem amigo meu, que vem falar comigo, que ficam chateados, eu falo, cara, essa, é meu, meu ponto de vista, não acho legal, mexer com criança, criança tem que ser respeitado. Ah, teve um, teve uma vez, que eu, que eu tava andando com o meu neto, passeando com o meu neto na calçada, e dois marmanjos se beijando, não sei se eu já falei isso pra você, dois marmanjos se beijando na boca, eu também não tenho nada a ver com a vida deles, mas me respeite. E aí o meu neto falou assim, vou, que foi Henrique, olha aqueles dois homens se beijando, vou, rapaz, eu não sabia o que fazer, de mão dada, eu parei, deixei eles, falei, filho, aquilo não são dois homens, não, aquilo é um homem e uma mulher, não, são dois homens. A criança é esperta, não. Eu falei, não, meu filho, aquilo é um casal, só que a mulher é feia demais, parece um homem. Foi a saída que eu dei pra ele. Vai explicar isso. Como que vai explicar isso? Difícil. E é isso que você quer, que eles querem empurrar pra mim, e querem o respeito? Não vai ter. É igual passear a tagueira, não, a gente quer respeito, mas como é que você quer respeito? De calcinha, distribuindo camisinha, e debaixo daquela bandeira, fazendo sexo? Olha, eu tenho amigos, que eu digo, amigos, são gays, mas não aceitam o que está acontecendo. Exatamente. Não aceitam. Se você quer lutar pelos seus direitos, não é naquele... Pois é. Então, aquilo é uma festa, é uma festa, parada gay, beleza, uma parada gay, festa, agora não é aquela coisa de, ah, a gente está... É uma agressão que eles fazem, não mostra uma luta, eles mostram uma agressão à sociedade. E querem que engula aquilo ali, não tem que aceitar. Respeito você dá, pra você ser respeitado. Eu tive um, que faleceu, ou um amigo da família que era gay, você não dizia. O cara totalmente... Nós tínhamos um respeito por ele tremendo, sabe? Na dele, tinha lá o namorado dele, enfim. Mas na dele, totalmente discreto. Totalmente discreto. Nunca falou nada, nunca veio com conotação. Sempre na dele, uma ótima pessoa. São respeitosos. São respeitosos. Tem muitos deles, muita gente boa, sabe? Tem um amigo, sabe? Eu sou o primeiro a defender eles, sabe? Também não deixaria uma pessoa agredir um homossexual que não tem nada a ver, sabe? Eu não gosto dessa coisa, de agressão com... Mas também, tem que se haver o respeito, né? Ó, eu fui ao enterro de um amigo, dentista. e no enterro, eu conhecia ele, né? Ele dizia que estava sempre atarefado e estava lá no consultório dele, tinha dois consultórios, um era na Tijuca, o outro, acho que era na ilha, que ele morava na ilha. E aí, ele faleceu, faleceu, começou a passar mal no consultório, foi levado para o hospital e faleceu. Fui levado para o atendimento e faleceu. E aí, eu fui no enterro. Eu me dava muito bem com ele. Estava lá a irmã dele, estava lá... Conhecia a... a irmã dele. E aí, tinha um rapaz... Era... Acho que... a idade era mais ou menos a mesma. E eu falei assim... E ele chorando, o rapaz chorando. Aí, ele... Aí, eu perguntei para a irmã dele, é o quê? Teu primo? É... Aí, ele falou assim, não, é o companheiro do meu irmão. Léo, ele nunca passou essa imagem para ninguém. Esse é um cara que a gente tem que respeitar. Porque ele soube respeitar todo mundo. Porque a vida íntima... Pô, você... Eu não saio na rua, agarrando, beijando minha esposa. Que coisa ridícula. Eu falo a mesma coisa que a minha mulher também... Você não faz também. Ninguém faz isso. Por que que eles têm que fazer isso? Se agarrando, se chupando na rua, todo mundo vendo. Não. Isso tem lugar dentro da nossa casa, dentro da... A gente tem a nossa intimidade. Agora na rua ele não tem que... E aí eles vão nessa de... Não, nós temos que criar agora... Eles querem ter o direito a utilizar o banheiro feminino. Olha que loucura. quantos tarados, quantos safados vão usar... Vão se aproveitar dessa... Se aproveitar... Para entrar em banheiro feminino. O próprio negócio que é... O cara que é trans, aí ele quer competir com mulher. Pô, teve aí no MMA, o cara quase matou a mulher. Porque a força do homem é superior. Não tem como. Até no esporte. Não tem estrutura diferente do diferente. Claro que ele vai prevalecer disso. E aí eu vejo aí, né, deputados de direita lutando a favor da mulher e a mulher reclamando. Falei, tá defendendo ela e ela... Os valores estão todos... Estão totalmente trocados, sabe? Trocados. Tá muito doido, sabe? Aí quer banheiro trans, aí o cara, um marmanjo, vai entrar dentro do banheiro feminino. Se eu tivesse com minha mulher, minha mulher vai no banheiro. Eu não me sentiria um cara... Eu vi um aí, um cara com uma barba, igual o do Eneste. E ele falando que ele não se vê como homem, se vê como homem. Ele vê como uma mulher barbuda. A gente vê por aí muita mulher barbuda, né? E aí quer que não, tem que... E aí a pessoa foi repreender ele, né? Não podia entrar. E ele... Arrumou uma confusão, assim. Falei, cara, que coisa ridícula, sabe? E as pessoas procuram coisas desnecessárias, brigas desnecessárias, sabe? Eu sou um cara altamente a favor, assim, da ordem. Pode, pode, não pode. E eu não discuto. Assim, ah, ó, não pode passar. Não, tudo bem. Eu vou... Não, eu vou... Não, meu irmão. Só que tem certas coisas, né? Que não dá, né? Esse é o caso, né? O cara é... Não se vê como homem, eu como mulher, com a barba, com a cara totalmente caracterizada do homem, querendo entrar no banheiro feminino. Tu vai entender isso. Aí tu vai falar, os caras ficam chateados contigo, que não querem te agredir, porque, eu falo, essa esquerda aí, eles não sabem discutir. Aí já... te acusam de coisa, como eu te falei. Ah, você é assim. Ah, você é homofóbico. Ah, você é o... Você é o defensor do patrão, do... 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 do casarão. Falei, cara, tá falando... E é pior que a pessoa te conhece. Aí eu falei, cara, esses teus argumentos são altamente pífios. Você não sabe... Se é papo de quem não sabe discutir, me joga isso aí. Ah, você é assim. Ah, você é... Que nem uma vez o cara veio... veio me cantar. Aí eu falei, pô, cara, não curso isso pra... Não, não sou... Porque você é homofóbico? Porque o homofóbico, que eu saiba, é a pessoa que tem aversão ao gay. É. Né? Ele tem ojeriza, ele não... Agrídeo. Não, cara, não tenho nada contra. Sou hétero. Eu gosto do sexo oposto. Eu gosto de mulher. Porque pra eu... Pra eu... Eu tenho que... Dizer que eu não sou contra... É, eu tenho sexo de você. Eu tenho que sair, é. Não, meu irmão, não curto. Ponto. É só que isso, algumas pessoas, viu como... Eu vi uma frase que falava isso, cara, que... É, cara, falta... Falta amor no mundo. Não, falta amor no mundo, mas também falta muita compreensão. Então, às vezes, o que você fala, as pessoas interpretam de outra forma. Não, fazem questão de interpretar. De forma errada. Pô, a Né já falava isso, sabe? Tu fala, ah, o cara é mofo, ah, o cara é racista, o cara é nazista, o cara é... É isto, é tudo isto. Mas aí eu vou vendo, porque eu falo, cara, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, se fez errado, tem que pagar, independente de que lado que for. Mas eu não vejo dessa ótica. Ah, o cara foi homofóbico, ah, o cara destratou as mulheres, ah, o cara fez... Ah, ali... São só narrativas que criam, 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 e as pessoas de cabeça fraca vão lá, acreditam nisso. Teve uma pessoa, que essa aí é um pouquinho chegada, não sei nem se eu devo te falar isso, mas, defensora, sabe? Defensora, defensora, defensora. Aí ela falou assim, ah, eu vou ser vovó, toda satisfeita, vou ser vovó. Aí eu perguntei assim, e já viu que se é menina, se é menina, já viu o sexo? Aí ela falou assim, é menina, é um garanhão. Eu falei, garanhão? Mas ele pode ser um gay depois. Ela não gostou, rapaz. Aí eu falei, vem cá, o fulano, não dá para falar o nome aqui, porque fica complicado. Como é que você quer isso para o filho dos outros? Como é que você quer isso, defende isso para os netos dos outros? Agora, para o seu neto, é uma hipocrisia. Você não quer, pois olha, e se ele vier ser gay, vai ser uma maravilha. Vai ser amado. Não gostou. Não gostou, rapaz. Não gostou, não. É o que eu falo. e ficou chateado comigo. Com os outros, tudo bem. Agora, com o meu não. Mas eu falo isso para todo mundo. É o iPhone, é a viagem para a Disney. Eu falo isso para todo mundo. O amigo falou assim, vai lá, vai morar lá na Síria, sei lá, lá que tem armas. Eu falei, mas eu não... Eu defendo a pessoa, por exemplo, fazendeiro. O cara tem a rouba de boi. Mas que não vai vir alguém tentar roubar? E ele não pode ter uma arma para defender o que é dele? Ele não pode ter uma... Ah, eu defendo a porte. O porte em casa. Vão tentar invadir a casa dele. Ele não pode se defender? Por quê? Se eu estou invadindo a sua casa para subtrair alguma coisa, eu estou fazendo, né? De má fé. É. Então, assim, isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu posso... Aquele que... Não, numa dessa você pode morrer. É. Não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Exatamente. Eu sei que o cara está muito mais nervoso do que eu, né? Sim. Que está ainda entrando... Mas, assim, eu sou a favor, sim, da pessoa. Eu ir lá e mata mesmo. Não tem... O cara está vindo fazer o mal para mim e chora a mãe dele primeiro. Não a minha. Por que eu estou exercendo o meu... Não, meu... Estou trabalhando, estou... Estou produzindo. Aí o cara vai vir querer subtrair o que é meu. Mas ninguém quer... Eu acho engraçado esse discurso. Mas ninguém quer levar para casa. Cuidar. Né? Todo mundo fala, ah, tadinho. Mas ninguém quer levar para casa, ressocializar. Ninguém quer. Então, esse discurso é muito lindo. Né? 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 Fica lindo. Não, não pode fazer isso que o ladrão é vítima da sociedade. Antes, quando eu estava vindo para cá, eu estava vendo a entrevista daquele delegado de Ritch, de São Paulo, ele falando sobre isso. Que, né? Que esse marxismo, né? Que foi criado, enfim. E ele falando isso. É lindo, né? Mas ninguém quer cuidar. Ninguém quer... Aí, querem o fim da polícia militar. Mas quando acontece alguma coisa de ruim, quem eles correm primeiro? A polícia. Não, mas não dá para entender essa hipocrisia deles, sabe? Não dá para entender essa coisa de maluco. É coisa de maluco. Eu vou te falar, eu moro na comunidade. Duas, só tomei duas duras da polícia. E as duas, os caras foram super respeitosos comigo. Uma, eu estava voltando, eu lembro que eu conheci uma espanhola. E aí, ela, ah, eu queria comer um whey, aí eu levei ela num lugar que tinha para comer whey, aí cheguei tarde em casa. Era mais de uma hora, cinco da manhã. E aí, não tinha nem o PP nessa época. Isso foi em 2007, que foi no Pan-Americano, que teve aqui no Brasil. E aí, o policial, tinha uma patrulhinha, ele me chamou. Ele, por favor, eu estava procurando com uma bolsa, né? De treino, né? Ele me chamou. Eu fui até ele. Ele falou, posso dar uma olhada na sua bolsa? Eu falei, claro, é, abri a bolsa. Aí tinha lá luva, toalha, tá dura. Aí, pô, você luta? Eu falei, eu sou treinador e praticante. Já mudou o assunto. olhou, não, 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 não. Ele tá fazendo o trabalho dele, né? Olha ele, dele, cara. E é isso que a gente quer que faça. A gente quer, não. E não, em nenhum momento eu fui, ah, me chamar é racista. Porque as pessoas falam, é racista. Me chamou, não, cara, tá fazendo. Olhou. Depois desse dia, opa, vai lá, garoto, vai lá, é bom o trabalho. E da uma outra vez, que estava tendo a operação, eu estava descendo na hora. Na hora, eu estava tendo a operação, os policiais subindo com o olho, com o olho arregalado. Cara, tô na adrenalina, não sabe o que pode acontecer, né? É. E aí, deixa eu dar uma olhada na bolsa. E abrir a bolsa também com o olho, vai, 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 vai. Nunca tomei tapa na cara, nunca fui esculachado. Agora é aquilo, é você saber se portar. Agora, eu parto também, assim, depois que eu fui morar em comunidade, o jovem dali, eles crescem ali daquela forma, como é que eu posso dizer, assim, ele não tem muita noção, não falo todos, não estou generalizando. eles crescem vendo o errado. Né? E a construção deles é em cima disso. É o errado. Então, quando eles vão lidar, quando a polícia vão abordar eles, a reação deles é de esbravejar mesmo, de ser o que. Cria-se, criou-se na cabeça dele que a polícia é inimiga deles, sabe? E aí, faz aquele alarme, aquela coisa toda, enfim, complicado, sabe? Eu, graças a Deus, todas as vezes, duas vezes que me pararam, foram respeitados comigo, nunca, sabe, cismaram comigo, falaram, e também se me perguntar, eu respondo, sabe? Me perguntou, eu respondo, né? Não tem essa, mas é complicado. É o comportamento, né? É o comportamento. Mas o político, tem um conhecido, que é policial, ele falou, cara, a gente sabe quem é quem só pelo comportamento, o corpo fala. Então, ele vê, né? Você anda todo gingando, cheio de gírio, o cara vai, esse cara é malão de morro. Agora, você anda de uma forma posturada, né? Como diz no dito popular de hoje em dia. Ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te incomodar. Ele pode até pedir teu documento, você deve ver o que você tem, mas vai lá, vai olhar o que você tem, não tem nada, vai lá. Já me pararam também para pedir documento. Para mim, eu não me... Eu não devo nada a ninguém? E eu vou te falar, senhor João, eu não me vitimizo dessa coisa, ah, eu sou preto. Eu, como falei para o senhor, a gente que é negro, a gente tem que provar três vezes que a pessoa quer correta, que é correta. Mas eu não me vitimizo, ah, não falou comigo porque eu sou preto, ah, não sei o quê porque eu sou assim, ah, porque eu... De boa, assim por mim, sabe? Ninguém é obrigado a gostar de mim, como eu também não sou obrigado a gostar de ninguém. A vida é assim, cara. A gente só quer o respeito. Só quer o respeito. Respeito a gente dá, a gente dá para... Não, a coisa que o pessoal me chama, de mestre. Eu nunca me vi assim, ô mestre. E eu sempre falo, ah, o único mestre que eu conheço é o senhor Jesus. Os acima. É. Eu sou um treinador que eu mais aprendo do que ensino. Eu sempre falo isso para todo mundo. Não me vejo como um maioral. Eu sou um treinador, sou um rei de treinador, cara. Pouquinho que eu sei, eu passo adiante, sabe? Não me vejo como o bambambam, o cara... Eu sou igual a você, cara. A única diferença é que eu puxo o treino, Enfim. Mas isso. Não me vejo, eu falo para todo mundo. Isso eu falo para todo mundo. Não me acho melhor do que ninguém porque eu treino, puxo o treino e pinto, né? Aquela pessoa, eu vejo através das palavras das pessoas, eu falo, olha, você pinta. E de repente achar que eu me acho boa. Eu falo, cara, eu não me acho nada. Pô, você aí, você também é treinador, mas você trabalha com gastronomia. Eu admiro, eu admiro todas as profissões, o cara que é dentista, o cara que é médico. Às vezes eu tive um problema no dente, o cara não doía. E aí, o meu dentista da época, liguei para ele, ele foi lá, e ele foi lá e tirou, ele mexeu lá no meu dente, ele falou, não, isso aí deu um ar no seu dente, por isso que deu essa compressão na gendiga. Eu achei incrível o conhecimento, né? Pô, o cara foi lá, né, do negócio que o tio eu falei para ele, ele viu qual era o problema. Foi direto. Foi direto. Isso não é incrível? A pessoa tem um conhecimento da qual ela retém. Pô, isso é muito bacana. Eu acho muito bacana o conhecimento. Eu admiro todas as pessoas. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu, pelo contrário, eu dou honra a quem merece honra, sabe? Admiro as pessoas que trabalham. Eu digo, assim, hoje em dia está muito em voga essa coisa da pessoa valorizar o cara que é, ah, o cara é porteiro. Eu sempre valorizei, eu nunca tive, ah, o cara é porteiro, é um, não, meu irmão. Eu falei uma coisa, eu falei isso e depois eu vi o Ernesto falando. o Ernesto falou assim, o porteiro e o presidente da república tem a mesma função, só que um não tem tanto conhecimento que o outro tem, mas assim, se o porteiro não estiver ali, como é que eu vou adentrar ao prédio? Vai me dar carta? Vai me dar... a mesma coisa é ser o lixeiro. Eu tive amigos que viraram garis e eles ficaram envergonhados assim, me via assim, porque eu falei, cara, deixa de besteira, você é um trabalhador, você está fazendo uma função que se não depender de você, sua cidade fica suja. Rapidinho fica suja. Quando tem greve de gari, uma semana... O entregador de carta? De carta. Eu vejo também o pessoal que fala com respeito com esse pessoal do iFood, só porque ele não quer subir, aí quer bater, as pessoas arrumam um brigo por causa de bobeira, cara. O que custa você descer e pegar a tua... a sua comida, o seu alimento? O que mais ajudou na pandemia foi o pessoal do iFood, que vinha levar a comida e tal. Então as pessoas arrumam uma briga desnecessária, sabe? Briga por causa de... Ah, o cara não quer subir, aí quer brigar com o cara, aí quer bater, quer... Vamos simplificar, né, cara? É que eu acho, Léo, é que essa situação toda, eles não estão se tocando que esse laço que eles estão criando, esse laço depois vai se apertar. E é por isso que eles estão assim. Você vê que essas pessoas que defendem essas coisas, doidas, elas nunca estão satisfeitas? Nunca. Estão sempre infelizes? Elas podem levantar bandeira que for, elas estão sempre infelizes, nunca concordam com nada, tem problema em casa, são os do contra. Tem problema em casa, tem problema no trabalho, tem problema com relacionamentos. eles tinham que avaliar mais o... Se olhar para dentro, né? Se olhar para dentro. Fazer uma autoanálise. E não pegar essa... Esse problema de ficar tomando conta da vida dos outros, a vida alheia, se o cara é, se o cara deixou de ser. tem gente, e aí eu não quero envolver na... Até a questão religiosa, mas você vê que tem gente que está dentro da igreja, tem aquela disputa de ter que ter a roupa melhor do que o outro. Fica... Ao invés de ir na igreja ouvir a palavra, fica vendo o que a outra está usando. Então, se as pessoas cuidassem mais das suas vidas, como no teu caso, que a gente vai falar aqui sobre... o Simios 21, se as pessoas criassem alguma coisa para poder se desenvolver, como se criou uma marca de roupa, que eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, eu acho que o mundo seria mais... Bem melhor. Bem melhor, porque estariam se preocupando em construir algo... Em construir algo que você vai deixar. Que você vai deixar. Hoje ninguém está construindo mais nada. Hoje ninguém está fazendo mais nada. Estão se preocupando com futilidades. Com a vida do outro. Eu falo isso, e falo, caramba, eu nem... Por ser treinador, eu escuto muita história, a gente vira meio que um psicólogo. Só que assim, eu guardo tudo para mim, eu não conto para ninguém. Mas é engraçado que assim, como eu falo para as pessoas, eu falo, cara, por que você não... Desenvolve uma coisa, vai vender... Vejo as pessoas, falta dinheiro, por que você vai vender brigadeiro? Ah, eu não sei fazer, não. A diferença entre não saber fazer e não querer fazer. Porque a pessoa, quando quer fazer, ela vai lá e faz. Procura aprender. Vai na internet. Hoje em dia, ah, mas eu não... Hoje em dia, todo mundo tem celular com... Falar para mim que eu não... Para de ver Tik Tok e vai aprender alguma coisa. Eu acho muito bacana. Eu estou lá na feira, passa as meninas lá vendendo brigadeiro, vendendo brigadeirinho. Eu sempre ajudo, quando dá, quando eu estou com dinheiro disponível, eu vou lá e ajudo. Às vezes, numa caixinha de plástico, eu também procuro, eu compro deles também. Uma coisa também que eu ajudo, às vezes, no metrô, aí eu falo, ah, está estimulando. Não, no metrô, tem aquele pessoal que fala verso, e dança, dança hip hop. Eu acho bacana, porque isso é uma arte. Não deixa de ser uma arte. O Michael Jack, o que ele fazia? Movimento com o corpo, impactou o mundo todo. Então, assim, isso tem que ser estimulado. Eu falo para todo mundo, cara, cria um negócio seu. Cria algo que você goste. Para você ter um... Ser empreendedor. No começo é difícil, vai tomar, vai dar, vontade de desistir, assim como eu. Como qualquer coisa. Como qualquer coisa. Mas se você martelo da persistência, as coisas vão fluir. O papai do céu vai olhar e falar, esse aí está se esforçando aí. E as coisas, tudo é um... É os pouquinho, né? Eu fico vendo, eu gosto muito de ver histórias desses caras, como é que cresceu, por exemplo, a Apple, a KFC. Pô, do KFC foi incrível. O cara já estava... General, não sei, esqueci o nome dele. Ele já estava com 60 e poucos anos, acho que não tinha o que... Aí ele começou a... Ah, vou fritar frango. Começou lá a fritar frango. Hoje em dia, como é a empresa do cara, valeado em milhões. O próprio McDonald's também, tem aquele filme, eu falo que tu não é mau ver esses filmes de empreendedorismo, Fome de Negócio, que eles começaram com... Na verdade, o negócio era comprar o terreno e do terreno eles alugavam a franquia, a franquia para a pessoa. Então, assim... Hoje eles não estão preocupados em vender. É. O McDonald's, ele ganha dinheiro com a franquia, com o espaço. Exatamente. Ele vai buscar, ele compra aquele espaço e aí você constrói... Ele constrói o... Então, assim, olha que coisa incrível. É uma grande imobiliária. Não? E aí as pessoas acham, por falta de conhecimento, e as pessoas acham que o McDonald's está preocupado em vender sanduíche. Não. Na verdade, isso é. Então, eu falo, meu irmão, vai ver essas coisas, como é que o cara começou, como é que ele fez para chegar até ali. Eu sempre vou atrás dos caras que começaram. Que deram certo. É. Mas, o Léo, como é que se deu essa... Como é que nós chegamos na Cineus 21? Por que essa marca? Por que que você chegou na... O que que é dizer esse 21 aqui? Vamos explicar para as pessoas. Vamos. Então, eu sempre gostei de moda, roupa também. Sempre achei bacana, assim, você está bem vestido, que também é uma arte, você está bem trajado. E aí, quando eu estava no meu projeto final de faculdade, TCC, os professores pediam para você criar um projeto final. Eu falei, vou criar uma marca de roupa, porque eu gosto de roupa, gosto de treinar, gosto de... Então, vou criar uma marca de roupa. E aí, você começa aquele processo de desenhar no papel, nomes, ideias. Aí, eu estava estagiando na época e vi uma ilustração de um gorila. Eu falei, pô, cara, um gorila é bacana. Eu sempre gostei, né? Eu sempre tive fascínio por gorila. é força. Exatamente. Aí, eu fui, desenhei, no papo de manteiga, né? E, dali, eu vetorizei, Levei para o um programa de vetorização e fiz e apresentei para o professor. E aí, no seu projeto final, ele te pergunta, exatamente como o senhor me perguntou, mas por que um gorila? Eu falei, símio, de animal símio e gorila, eu quero passar que a marca é uma marca forte. O gorila, além de ser um animal inteligente, ele é forte, né? E o 21, século 21, Rio de Janeiro, século 21, Rio de Janeiro, então símios 21. E aí, eu comecei a fazer, né? Fiz o primeiro projeto final, né? Fiz a tela para silcar na camisa, e os quatro professores gostaram, me aprovaram, né? E daí, eu comecei a fazer roupas. Só que aí, você fazer roupa não é fácil, né? Porque você, eu tenho que desenhar, aí eu tenho que imprimir, levar até ela, vender, então, empresário de um homem só, né? Você faz tudo, tudo ao mesmo tempo. Aí agora, com a minha namorada e um outro amigo, a gente está sócio, né? fazer essa marca para frente. A ideia é fazer a logo e a tipografia, assim como é a Adidas, a Nike, vender, comercializar as camisas, né? E aí, lógico, com mais para frente, evoluindo, né? Eu quero investir em produtos de qualidade, assim como essas grandes empresas investem, né? E é praticamente isso, assim, eu gosto muito de roupa. E esse Agasalhos é a? É, da Simios, né? Da Simios. Eu fiz essa Simios 21, eu fiz ela como se fosse em forma de água, né? e apliquei no casaco. E aí, graças a Deus, as coisas que eu faço, as pessoas gostam, sabe? Mas já tem peças sendo vendidas? Você tem... Como é que vai ser a comercialização? Já tem alguma coisa? Eu tenho... Eu fiz essas peças pilotos, né? Primeiro, essa daqui. Já tinha feito umas outras peças pilotos, vendi, mas agora eu estou retomando com a marca novamente. Então, eu fiz essa peça piloto aqui, fiz no casaco preto e amarelo. Amarelo ficou com a minha mulher, esse eu fiquei com ele. E aí eu vi que ficou bacana, vou começar a fazer as peças, né? Dentro de pouco tempo aí, já vai ter peças disponíveis. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz no casaco, eu estou... Vou fazer em camisa, camisa de academia, para malhar. Porque a gente não tem muito inverno, né? No Rio de Janeiro. Sim, é. Então, vou fazer casaco também, mas a ideia é fazer mais em camisa, fazer camisa para mulher também, as camisetas para... E você já tem um nicho na mão que é uma academia, né? É. Uma academia que eu já puxo o treino, então eu vou ver se o pessoal quer comprar de mim essas peças de roupa e botar para frente, né? Eu quero crescer. A minha ideia é crescer, não é modismo. Eu quero botar isso adiante até eu estiver com mais idade, né? Passar esse legado aí, quem quiser pegar para frente, se for filho, se for alguém que queira. mas a ideia é botar a marca para frente e depois até ter um apelo mais social, enfim, ver, vou começar a ver. O que eu quero, por exemplo, pegar a Simons e, assim, campeonato de boxe, e aí o atleta vermelho, atleta azul, e aí dali ele ser premiado, né? Com roupa, com... Além de fazer uma premiação também, eu quero tentar fazer premiação em dinheiro, e também em kit de roupas, né? Para a pessoa usar. Então essa é a minha ideia. A minha satisfação é muito mais ver a ideia que está aqui, né? É sendo... É... Um produto físico do que o dinheiro, né? O dinheiro todo mundo precisa, mas eu gosto mais de pegar a ideia que eu tive uma ideia e você passar aquela ideia para frente é muito bacana, sabe? E ver as pessoas também compartilhando do que você gosta é muito legal. Mas você já apresentou a roupa para... Já, já vendi, já vendi bastante. Eu tinha feito na primeira 70 peças. É, você falou que teve um momento que você começou e depois parou, né? É, eu dei uma parada, porque eu fiquei sozinho, né? Então sozinho fica difícil, né? Às vezes você fazer tudo. Você precisa de uma equipe, né? Em tudo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que ter uma equipe por trás para poder expandir uma marca de roupa, né? Então é isso que eu... Tendo a ajuda agora da minha mulher e desse meu sócio, aí dá para ir... Hoje a sua mulher, o que ela faz? Ela trabalha... Ela trabalha na administração de empresa. Ela administra, né? É uma que estava lá na feira? Você falou que estava lá na outra barraca. Eu não sei se ela estava nesse dia. Eu não sei. Ela trabalha com uma empresa de alimentos, né? Tipo, restaurante. E ela administra as contas. Ô, Léo, para as pessoas adquirirem os seus quadros, que estão em outros... A gente vai colocar aí fotos do teu material. Manda para mim. E como é que faz as pessoas que querem adquirir? Você manda somente a tela e ela enquadra, ela coloca na moldura. Como é que é isso aí? Então, assim, para a pessoa tiver interesse em adquirir minhas obras, pode mandar um direct pelo Instagram. Vamos botar o Instagram. Isso, a gente vai disponibilizar aqui. que eu uso comercialmente. E a tela, por exemplo, eu vendo a tela solta na feira. Por quê? Porque aí o turista vai levar para o país dele, não vai levar na moldura. Se for pequeno, aí dá para ele botar na mala. Mas quando é uma tela grande, fica difícil para ele levar para o país dele. Então, eu enrolo ela, enrolo a tela, toda vedada ali, ela bota na mala, chega lá no país dele, ele bota da melhor forma que ele quiser. se for moldura, o tipo de moldura que ele quer botar. Aí isso vai muito do gosto do cliente. Então, é mais isso mesmo. Se eu for pequeno, dá para levar, botar na bolsa. Agora, grande, fica difícil de fazer o transporte da peça. da peça. Você atende pelo Instagram também? Atendo, eu recebo, o pessoal me manda direct, me pede, aí eu vou lá, falo as dimensões, o tamanho da tela e dentro do fechado, aquele, o que o cliente quer, aí a gente vai lá e executa a arte. São quantos anos de feira, o Léo? Olha, eu comecei em 2003. Lá naquela? Não, na outra feira. Aí depois eu migrei para a General Osório. A General Osório deve ter uns três, quatro anos ali, mais ou menos. Mas são bastante tempo já que eu trabalho já com arte. Eu paguei a minha faculdade pintando tela. Hoje não tem mais condição assim, né? Hoje não, porque caiu muito o turismo. Mas antes, pagava de boa. sendo que assim, nos dois últimos anos, eu tive que optar ou trancar ou continuar. Mas assim, eu até falei com a minha mãe na época, eu falei, bom, eu vou ter que dar uma trancada. Ela falou, não, continua aí. Nos dois últimos anos, aí eu fui, finalizei. Porque assim, é muito trabalho. Ou você estuda, ou você trabalha. No começo, está bem brando, mas conforme você vai passando de período, que são por períodos, eu falei, pô, para você ver, teve uma matéria lá que eu tive que parar. Até eu conversei com o professor, falei, professor, eu vou ter que abandonar a sua matéria esse semestre, porque não está dando. Ou eu dou enfoque a outra matéria do outro senhor, porque é muito trabalho. E era uma época assim, que eu não treinava, eu só me dedicava só aos estudos. Mas graças a Deus, eu consegui terminar em quatro anos. Era quatro anos, e quatro anos eu terminei a faculdade. Seus quadros hoje são internacionais? São. Minhas quadros, a maioria são internacionais. A maioria que adquire meus trabalhos é o turista estrangeiro. Você já pensou em exposição? Já. Fora do país, já. E aqui dentro? Ou não? Também, também. Mas aí sempre acaba assim, você tem que produzir para a feira, mas eu gostaria de juntar umas dez peças do meu trabalho e fazer uma exposição do Rio, contando... Porque o meu Rio, aqueles quadros que eu pinto, é bem carioca. Eu tento passar aquela energia positiva do Rio de alegre, de samba. Uma vez eu fiz uma postagem e falaram assim, os meus sambis são compostos de pessoas trabalhadoras, que trabalham e no final de semana eles fazem o seu samba, fazem a sua música. Então, eu tento passar sem mais do Rio de pessoas trabalhadoras que no final de semana fazem o seu samba, fazem a sua música e vivem de forma alegre. Aquele quadro que eu fiquei interessado nele é na... da Lapa? Da Lapa. Os sambistas da Lapa, né? Nossa, são dois quadros. É, um eu fiz a Lapa com os arcos da Lapa no fundo, os casarias, e o outro eu fiz Santa Tereza, como se fosse Santa Tereza, os sambistas ali. Eu falei com você com relação a... que os seus quadros hoje estavam lá fora, porque acho que tem uns uns três anos, tem três anos isso. Eu estava lá em Lisboa, estava no restaurante em Lisboa, esperando uma bacalhoada. É, foi uma bacalhoada. E aí, eu olho para a parede, eu vejo uma escultura. Falei, caramba, eu conheço aquela escultura, rapaz. Tem alguém que faz esse tipo de escultura. Eu querendo lembrar, eu conversando com a minha esposa, e eu estava cismado com aquela escultura, sabe? Falei, caramba, que eu conheço, caramba. Não é estranho, não. Não, não é estranho. E aí, o... o garçom veio, veio nos servir, e eu perguntei para ele, vem cá, aquela escultura ali, vocês... é de onde aquela escultura? Aí, o garçom disse que não sabia, não sei não de onde veio, não. E fui lá para dentro. aí, estou jantando com a minha esposa, e no meio, já acabando, já o jantar, aí vem um senhor, e aí ele chegou perto da... ao lado da mesa e falou assim, vocês gostaram da comida? Eu falei, gostamos, a comida está excelente. aí ele falou assim, vocês são da onde? Porque eu sei que vocês são do Brasil. Eu falei, eu sou do Rio, nós somos do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, se for o senhor que perguntou sobre a escultura, aí eu falei, foi. Ele falou assim, aquela escultura eu comprei no Rio de Janeiro. em Santa Tereza, ali com certeza você sabe que ali tem um senhor que faz até bondinho, um escultor que fica ali pegando lixo, inclusive eu tenho até o contato dele aqui, ele vem fazer um vídeo, rapaz, e eu fui lá conversar com ele, o filho dele se chama Vitor. Eu fui lá conversar com ele e eu contei essa história para ele. Ele disse, o Islão, eu fico muito feliz saber que a minha escultura, porque tem turistas que chegam aqui e dizem para mim, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, bota na mala e vai embora. e ele ficou muito satisfeito, muito feliz, porque sabia que estava lá em Sintra, num restaurante, a escultura dele e ele falou para mim o seguinte, quando eu falei para você, perguntei para você qual era o apoio que a prefeitura dava na feira ali da General Osório, porque ele me disse uma coisa muito triste, que todos os prefeitos que por aqui passam tentam tirar ele dali, tentam acabar com o trabalho dele. Não tem ninguém que chega e dá uma moral que apoia, não, eu vou levar você, ele esteve numa exposição na Alemanha, pago, perdido, pela Alemanha, para ele oferecer, eu acho que foi uma semana, foram duas semanas ou um mês de aula prática, pago pela Alemanha e pelo Brasil não sai nada. o europeu, ele valoriza muito essa coisa da arte, falando, eu cheguei a vender tela na praia e aí vim o guarda municipal querer levar, eu nunca deixei assim, mas calma, eu estou vendendo tudo, eu não estou vendendo uma arte, que eu que fiz, eu produzi, não estou vendendo camisa do Brasil com falsificada, então você vê o tamanho da ignorância que é aqui no nosso país, você vê, o prefeito que o cara quer tirar, o cara não é um artesão, aí você vê, o turista vem aqui, gosta, foi chamado pela Alemanha para poder fazer, aqui mesmo você não é valorizado, e aí, sabe o que é engraçado? Quando você tem um alarde mundial que chega nos noticiários, aí querem te abraçar, querem pegar carona, como foi o caso daquela menininha que andava de skate, ela foi para a Olimpíada, ela falou que o pai dela sempre procurava patrocínio, nunca conseguia para a filha, então ela tinha o pai de trocínio, o pai patrocínio, é que patrocínava, e ela foi, eu não sei, teve uma Olimpíada aí que entrou o skate, ela foi e ganhou, e aí, quando voltou, foi matéria no mundo todo, aí quando ela voltou, aí vem os caroneiros, esses políticos, aí o pai, não, agora eu não quero, quando eu pedi lá atrás, vocês não me apoiaram, por que agora, porque está na mídia, está fazendo sucesso, vocês querem? Eles querem a mídia dela. Para dizer que, ah, que a gente ajudou, que a gente, e é sempre assim, é sempre assim, eles não valorizam, eles não sabem valorizar, eu sou, assim, como o senhor, eu sou, assim, eu sou uma pastora por arte, e quando eu vejo um trabalho, eu comprei dois quadros de um pintor que esteve lá na fila, ele faleceu, infelizmente, por causa de overdose de droga, já tem anos isso, ele é Teobaldo, os quadros dele estão, segundo um amigo meu, deu uma, mas que ele morreu, e ele era um cara que ele pintava, ele deitava assim, e pintava assim, de um talento, talento, e eu comprei dois quadros dele, mas, olha, o senhor vê, eu estava no, ali em Copacabana, tem um shopping dos antiquários, Copacabana, na Figueiredo de Magalhães, é da Figueiredo, se queira campo, e aí eu estava passando, onde tem o Copador? É, do lado, isso, em frente, tem o supermercado embaixo, tem o Extra, tem o, teatro Net Rio, né, e aí eu passei, eu vi um quadro, numa favela, toda, que trabalho sofre, cara, maneiro, aí eu perguntei para o dono da loja, pô, quanto é esse quadro aí? O cara, 35 reais, na hora, aí veio o quadro para casa, né, pô, botei na moldura, e não tinha visto a assinatura, aí eu olhei, eu falei, cara, Teobaldo, aí eu mostrei para o amigo meu, que trabalha na feira, que foi uma das inspirações dele, foi esse Teobaldo, aí ele, esse meu irmão, que é meu, praticamente, com certeza foi valorizado essa tela, já foi, aí ele falou, pô, pô, caramba, cara, tu tá, mó, mó sorte, eu falei, André, eu passei, vi, nem tinha visto a assinatura, que era do Teobaldo, gostei da tela e comprei, falei, pô, bacana essa tela, e depois eu passei, já também voltando à academia, esse quadro, na verdade, era em aquarelado, em aquarela, numa moldura de vidro, Teobaldo também, aí eu perguntei para o pessoal, que vende coisa, burro sem rabo, que ele pega as coisas, eu falei, pô, quanto é que tá esse quadro aí, 50 reais, é comigo, tá aqui, tá lá em casa, então assim, o que eu tô querendo dizer, eu consigo reconhecer, um talento, um cara que é bom, só de olhar, só de olhar, pô, esse cara tem talento, o trabalho desse cara é bom, ó, esse cara aqui, a pessoa que canta, a pessoa que, só de você olhar, você acha que esses caras, não veem isso também? Mas não querem, eles querem, como eu estava falando, podar, quer que você fique refém, agora é engraçado, que quando você vai para fora, como eu falei, como tem o Romero Brito, que é brasileiro, mora lá fora, que o Lardo compra, o cara é um dinheiro, as peças dele valem, valem um dinheiro, só que ele mora lá fora, aí vem para cá, só abraça, tem toda aquela comoção, que é ridícula, é uma verdadeira, uma verdadeira hipocrisia, porque o Brasil mesmo, não sabe valorizar, os talentos que tem, no seu país, os artistas, que o turista vem, e valoriza, tanto é que tem a feira, a hippie, que ela é tombada, a feira hippie, aí tem diversos artistas, ali bons, então é muito complicado, é muito complicado, não tem ideia, quer ter, não, não, eu não fui aí, telefones de São Paulo, gente, rapaz, você vê que, a marca açaí, aliás, não é nem a marca, era uma fruta, o japonês agora, é o dono da marca, desse nome, teve um negócio, que eles conseguiram, pegar de volta, porque, teve um outro produto, aí que eles, a rapadora, porque, a gente tem tanta coisa, o Ené já falava, a gente tem tanta riqueza, não dá valor, a gente tem tanta riqueza, agora descobriram, que debaixo do solo, ali da Amazônia, tem mais riqueza ainda, então a gente tem muita riqueza, foi o que o Ené já falava, pô cara, todos que, esses gringos aí, eles estão interessados, vamos preservar a Amazônia, eles estão interessados, no, 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 no valor, que tem ali, assim, sem, sem, sem preço, não tem preço, o que tem ali, o povo passando fome, né, passando necessidade, tem gente que tem nível superior, em depressão, desempregada, exatamente, na pandemia, perdeu o emprego, perdeu, a casa, está dentro de comunidade, vivendo uma vida, tenebrosa, essa semana, e você vai ver no, no canal, tem um, uma família, eles foram para a rua, o rapaz perdeu o emprego, a menina também, acabaram, acabaram, morando na rua, na rua, que eles conheceram as drogas, hoje, nós estamos lutando, para recuperar esse casal, só que, tem uma menina, de 22 anos, nas drogas, e a de 16 anos, nas drogas, é difícil, não é porque se vicia, não, muito, cara, e, e você sabe, que para a mulher, é mais difícil, não é, porque você, não só, você entra, nas drogas, você, como você entra na prostituição, que você não tem, como pagar o vício, e aí você paga com o corpo, você paga com o corpo, mas, para isso, as pessoas podem, mas, se o cara quiser, fazer um artesanato, fazer um artesanato, para vender, para tentar se sustentar, porque, toda essa situação, não foi criada por ele, aí não pode, aí vem a guarda municipal, que é levar as suas coisas, a moça que faz o cachorro quente, como, eles tentam, eles jogam, na, na, na informalidade, os camelôs, tem muito camelô, que não quer voltar, para ser empregado, isso aí, isso aí a gente sabe, mas, tem uns que não tem opção, você, você sabe que, a quantidade, ou a prefeitura, ela dá licença, a gente até entende, em parte, porque, senão, seria, uma índia, Nova Delhi, aonde você vê camelô, para tudo quanto é lado, mas, governo, prefeitura, Estado, eles têm que entender, que, aquela situação, tem que ser resolvida, resolvida, você não pode, repreender, e, e, achar, que a pessoa, vai aceitar, numa boa, a fome, vai bater, não é? Falo isso, se faltar um remédio, pois é, e aí, não vai sobrar, outra, outro meio, não ser, entrar para o crime, porque, meu amigo, você que trabalha, que tem uma família, que tem filhos, de uma hora, para outra, você se vê, numa situação, que nem essas empresas, mais de 400 empresas, fecharam, o cara é mandado embora, não consegue emprego, tu acha, que ele não vai ter fome, os filhos, não vão ter fome, fora, eu vi, agora há pouco, lá em Copacabana, que o cara queria se matar, e muito, tem muito, queria se jogar do prédio, aí teve um bombeiro, que a pessoa fica, sem chão, não, como é que eu vou fazer agora, ela não, no momento, bate aquele desespero, aqui em frente, atravessou a rua, depois eu vou te mostrar ali, o bar fechado, o cara fez, no desespero, não aguentou, então, você, você acha que, que o cara vai aceitar, numa boa, estou desempregado, vou para a rua, não tenho comida, eu tenho que pedir, e, se eu ficar doente, eu vou, rapaz, não vai ser, não é assim que, você vai ter um grupo, que vai, que vai fazer isso, né, vai atentar, pela, pela, pela vida, pela própria vida, vai, vai ter um outro grupo, que vai entrar, para as drogas, essa é a realidade, vai ter um grupo, que vai entrar, para o crime, que é uma, uma válvula, de escape, né, a pessoa, pô, já estou, todo lascado, então, eu não tenho mais, o que, eu não tenho mais, nada a perder, é engraçado, cara, que aí eu vejo, sabe, pessoal de prefeitura, cara, o que eu vejo, de cabide, emprego, né, é aquela coisa, os caras ficam lá, pô, eu, a matéria, cara, chega a ser ridículo, os caras, fala quando você faz o asfalto, o cara botando, a câmera pegou, não tinha buraco nenhum, o cara jogando, eu esqueci, não, não é piche não, aqueles botas para, é recapiar, não há interesse, eu fiquei, quando eu fui para a Estônia, eu fiquei, foi tão tapa na minha cara, de realidade, eu passava nas praças, com flores, pô, os caras, limpando, sabe, o pessoal da prefeitura, limpando, um lugar tranquilo, assim, lógico, deve ter seus problemas, comuns, mas não esse que a gente vê, né, de, assim, que é ridículo, você vê, eu vi uma coisa que eu sempre falo, essas árvores, que são plantadas, elas vão crescendo, e aí as raízes vão, aquilo ali, o idoso, passa, tropeça, quantos casos tem, de acidente, assim, vamos trabalhar no que realmente, tem que fazer, é, é, que tá enferrujado, esse monte de fio pendurado, aí, que não serve pra mais nada, não, mas eles querem, é, rebocar, nós vamos rebocar, você vê, eu fui, tem muito tempo atrás, eu fui no, no Detran, que pra mim é uma máfia também, aí fui fazer a vistoria do meu carro, quando você vai fazer a vistoria, você leva o teu carro, pra fazer aquele check-up, e aí o rapaz falou assim, é, viu tudo lá, tá tudo, né, na ordem, aí foi no, no, na parte do cano de descarga, o meu cano de descarga não tava saindo aquela fumaça preta, nada, e aí eles botam, né, um, uma vareta ali, uma vareta ali, rapaz, ó, cara, tá, tá alto aí, não sei o que, enfim, deu a entender que o cara ia me reprovar, aí ele falou, pô, você trabalha com o que? Eu falei, pô, cara, só está plástico, pô, eu vou, esse carro vou pra busos, né, que eu vou trabalhar numa loja lá em Búzio, de vender artesanato, enfim, o cara falou, pô, o que você pode fazer por mim? O que que eu pode fazer por mim? Aí eu falei, pô, precisando, né, a gente precisa, né, do carro, aí o que eu fiz? Pegar aquele documento, né, você bota lá a mesadinha, é, 50 reais, agora, quantos carros não passam ali pra vistoria? Quantos? Não passam por isso? Até mesmo porque, assim, esse negócio que ele bota ali, você não sabe se realmente... É, você não entende? Você não entende? Ele pra redizer que o teu carro tá com problema? A palavra dele, quem vai falar que não? Entendendo? Então, assim, é muito complicado, e aí você vai, tem que morrer numa grana, uma coisa que, que você, que eu falo, você compra o carro, mas o carro não é teu, você tem que pagar IPVA, né, tem que pagar pra estacionar, e, e, e é vistoria todo ano, então o carro não é teu, o meu compadre é meu. Um combustível, porcaria, adulterado, que é meu adulterado, né, e aí o cara vem, ruas buracadas, e você pagando IPVA, então pra que serve IPVA? Pra nada, não serve pra nada, porque, né, tudo esburacado, tudo, assim, aí eles querem, é, 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 é subestimar muito a inteligência das pessoas, achar que eles são espertos, só a mãe dele fez filho esperto, e o, todo mundo é bobo, por isso que as pessoas estão, estão, vão se revoltando, né, aí quando acontece, né, o que acontece, né, se deixa o cara, vem, se revolta, quer dar porrada a esses caras, eles acham, acham que, ah, o pessoal não teve pra ser, pô, mas como é, cara, você vive, numa corda bamba o tempo todo, né, numa pressão, numa pressão, social o tempo todo, aí quer que tu fique rindo, dando risinho pra eles, eu sou revoltado mesmo, com, com guarda municipal, com, 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 para mim, guarda municipal, para parar, isso, para mim, é dois trabalhos, que não servem de nada, para parar, e fica tirando foto, do outro, para vender, para, pega você numa, uma inflação, aí, numa, outra mulher. Aí vai lá e vende. O cara vive da tua desgraça. E o guarda municipal é de dar multa, de tomar a coisa dos outros. Jamais ia trabalhar com um negócio desse. Ah, tu vai ser guarda municipal, tu vai ganhar 30 mil. Não quero. Vou atrasar a vida das pessoas. Não, não quero. Tô fora. Então é muito doido, sabe? É muito doido. É umas coisas assim que você não entende. Mas como é que uma sociedade dessa vai dar certo? Nunca vai dar certo. Porque infelizmente no Brasil, desde lá que o Brasil foi descoberto, só veio, né? Eu tava conversando com um historiador e ele falou, irmão, só veio a das piores espécies pra cá. É. E isso aí foi se perpetuando. Porque todo mundo quer se dar bem em cima de você alguma coisa. Você vê, é golpe no telefone. Você, quando você não é roubado pelo ladrão, você é roubado pelo ladrão. Rapaz, tem a estatística do Banco do Brasil. A cada oito segundos, uma tentativa de golpe é dada no Brasil. É absurdo isso. É absurdo. A pessoa já tá dentro do presídio te aplicando o golpe. Uma vez eu vi uma matéria, o cara falou assim, o diretor da prisão falou, pô, na minha sala, o celular não funciona, que tem os bloqueadores. Mas lá, o presídio funciona. Os caras tão com o telefone, tão falando, tão... Vai entender. E aí os caras ligam de lá. Pra mim, deveria aumentar a pena. A gente, aumenta a pena. E pra mim, prisão, deveria ser. Porque o que acontece? Ficou um monte de gente lá com a cabeça vazia. Pô, bota esses caras pra fazer alguma coisa. Quebrar pedra, fazer artesanato, até pra passar o tempo deles. E conforme eles forem socializando, vê que o comportamento... Isso aí diminui a pena. Mas tem que trabalhar. Não vai ficar lá olhando pro teto e a gente pagando. Porque isso sai através dos nossos impostos. Ficar sustentando um monte de malandro lá. Mas a intenção não é essa. Não é essa. É produzir cada vez mais criminalidade. Não tem aí o auxílio... O que é? Recusão? Não tem? É. Que tá maior do que o salário mínimo. O salário mínimo. Vale a pena. O que que te leva a entender? Pô, esse país estimula o que é errado. Ah, não tava querendo acabar com as escolas cívico-militares? Sim. Se não fosse por conta de alguns governadores... Ia acabar. Ia acabar. Aí você vai nessas faculdades públicas tudo pichado. É. Eu fui uma maconha e... O que que vai formar de gente competente disso aí? Tudo pichado, tudo... Fala não sei quem. Fala... Bandeira de Che Guevara. Eu acredito que se a coisa começasse a mudar agora, nós teríamos aí no mínimo 20 anos de atraso. 20 anos... 20 a 30 anos perdidos. A gente não vai pegar. Tinha menos do que isso. Por exemplo, eu no meu governo anterior as coisas estavam boas. Assim, não estavam tão boas porque foi muito atraso. Então as coisas estavam começando a melhorar. Tem meio que falam não, não vi nada de bom. Desculpa, se você não viu, eu vi. Em várias coisas. Então assim, se mantivesse o segundo mandato, eu acho que as coisas já iam melhorar. Por quê? Isso é dado. fechou com superávit. Agora está no rombo. Então é... Contrafatos não é argumento. Podem bater o pé, podem falar o que quiserem, mas contrafatos não é argumento, cara. A gente tem um presidente que só vive viajando. Um ficava nas embaixadas. Ele falou que o presidente atual agora falou que deixou o país quebrado. Se o país está quebrado, o que a gente vai fazer? Vamos economizar, né? A gente faz... Não, aí vai para onde? Vai para aí. Ela está trazendo coisa boa para o Brasil. Que coisa boa? Eu não sei o que. Até agora o que tem trouxe de bom? Disseram que ele... Ele vai... Ele vai fazer uma visita ao Brasil. Ah, é? Ele diz que vem visitar o Brasil. Vem visitar o Brasil. É. Que até então eu só estou vendo uma vergonha. Isso para mim é um... Aí querem botar na nossa cabeça que ele foi... eleito legítima... Legítima... A gente sabe que não. Sabe que não. Todo mundo sabe. Ele mesmo tem um... Ele não... Não sei se ele está do lado do Arthur Lira. Ele mesmo falando. Ele está lá assinando. Ele fala É, mano. Eu jamais teria... Aí o Arthur... Você viu isso? Sim, vi. Vi. Ele sabe que não. Tudo amado. Por isso que hoje em dia, seu Diolão, eu cansei desse teatrinho do mundo. Esse faz de conta. Eu, Diolão, nem para a minha própria vida. Que é tudo, meu irmão. Tudo é teatro. É tudo um faz de conta. É pílula azul ou a pílula vermelha. Qual que você quer? Quer se manter no mundo da Alice? Eu quero ver as coisas como elas são. Então o que eu falo disso para os amigos, meu irmão, eu vejo. Eu vejo as coisas como elas são. Eu passei por isso. Por exemplo, por que eu tenho... Eu tenho todo o que eu falo. Pô, tu fala do presidente. Sim. Por quê? Porque em 2014, com aquela ex-presidente que não sabia formular uma frase, quebrou. A minha ex-mulher teve que sair do país. Eu fiquei quebrado, perdi a minha barraca. Aí eu vou bater palma para um desgoverno desse que só fez roubar. Porque o que eu falo? O cara ganha mais de 30 mil reais no Brasil e ainda rouba. Vai entender? Da rouba. Porque é muita... Como fala? É muita ratazana para você alimentar. Porque auxílio isso, auxílio aquilo. E quem é que sustenta isso tudo? Nós. E aí, com esse desmanto... Eu, se não é o esporte, primeiro a Deus, claro, e o esporte, eu teria que estar em depressão também. Porque, pô, eu tinha na minha barraca, pagava minhas contas, vivia de uma forma digna. Ah, o Léo Viário, o Léo Com... O problema é meu. É fruto do meu trabalho. Mas ninguém... As pessoas veem você bem, com roupa de marca, que eu não sei... Mas ninguém vê você virando noite, você, às vezes, se esforçando para você ter um a mais. Ninguém vê isso. Só vê os louros, não. Mas o suor, ninguém vê, sabe? O que você faz? Às vezes, as coisas que você abdica para poder... Pois é. Tem um... Não, lá na frente eu vou... Vou tirar uma... Vou dar uma viajada. Isso aqui é um projeto lá para frente. Lá para frente. Estou melhorando para conseguir alguma coisa. Só vê o fulano bem, né? Mas os bastidores ninguém vê, né? E é isso que eu tenho, sabe? Que eu sempre falo, sabe? Está aí. Aí tu vê aí, prefeituras, a gente estava falando sobre prefeituras, aí reclamando. de verba, que vai ter que fechar. Você vê, no sul, que a maioria ali é de direita, e o nordeste, é só você ver. Qual é o... No sul, né? Já é um estado que dá certo, as coisas... É. E o nordeste, sempre de pires na mão. Ué, mas eles não votaram? Não apoiaram? Realmente, eles estão recebendo aquilo que... Ah, é. Que eles quiseram acreditar. A colheita, né? A colheita. E ela vem, a colheita vem. E eu sempre falo isso, eu já na época que o Sarney era, que foi presidente, eu nunca entendi um cara rico num estado de miserável. Aquele é do Maranhão, não é? É. É maranhense. Pô, como é que é o estado do Maranhão aqui, desse ministro? Miserável. E os caras tudo na farra do boi. A Bahia também. Miserável. Ah, a violência que é lá. mas eles mantém a comunidade nas rédeas. Para isso, para eles, eles são interessantes. Você vê que a riqueza deles é sempre na região deles. A família Sarney. Como que não é a influência deles no Maranhão. É isso, porque mantém a população nas rédeas. E você sabe para ser bem engraçado, você lembra na época que a filha do Sarney, Rosiana Sarney, tentou vir como presidente? Lembra. E aí pegaram o marido, não sei se é marido ou é de marido, ele envolvido em um negócio de corrupção. E aí ele... A Polícia Federal investigou, era coisa para ele ser preso. E aí ele foi para a TV. Eu lembro isso até a hora de chorar. Enfim, deve ter morrido em muita grana, não foi preso. Né? Você abafou. abafou, abafa o caso, acabou. Agora o outro aí, não é o ex-presidente? Não, é a carteirinha de vacinação. Carteirinha de vacinação. É uma carteirinha de vacinação. Vamos prender ele, porque ele andou sem capacidade. É, eu acho que isso que está acontecendo aqui é para desviar o foco do que está acontecendo no Brasil. Mas é claro. E o povo acredita. O povo acredita. O Lula não estou defendendo Bolsonaro. Se tiver de ser, vai ser. Se tiver que fez errado, que ele pague pelos erros dele. Agora, e os containers de presentes que o Lula recebeu e não devolveu? Como que fica isso? É engraçado que tem uma parcialidade, né? É, 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 é muito parcial. Não, para um não, esse aqui não, esse aqui não, não fica de... é ridículo, É ridículo. E aí, eu falo, eu mostro isso para mim, meu irmão, olha as coisas que o cara fala. Ah, vai depender da narrativa que vai ser criada. O Lula falou isso. Vai depender, Bolsonaro não manda lá. Ah, vai depender da narrativa que vai ser criada. tá tudo na cara aí, não quer ver, não, 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 não. Então, aí que eu falo, nem discuto mais, porque é, parece que eu tô discutindo com, tô ali no Pinel discutindo com o doido. Mas doido tá sendo eu de estar discutindo com pessoas que não querem ver a realidade. Mas eu acho que eles estão vendo. Não, estão vendo, mas finge que não vêem. Finge que não vêem. E aí ataca, acusa de que você é. o que você faz. Quando eles vão no mercado fazer compra, os preços galopantes, é, vão procurar emprego, não tem. Não tem, é, muito, é, enfim, é bem complicado. Eu acredito que muita gente sabe disso que eu tô falando. Eu me posiciono porque assim, eu sou eu. Eu sou, quando o Mato Grosso falou, eu sou eu. Eu não tenho ninguém por trás de mim patrocino não, então, eu me posiciono. Eu não tô atrás, trabalho em emissoras de TV que eu acredito que tem muita gente ali em emissoras de TV que tem o seu, né, o seu viés. Mas não pode falar porque ele vai perder o emprego. Perde o emprego. É, então é melhor ficar. Mas você vê que muitos que saem, né, que já assim, tem um canal no YouTube ganhando dinheiro, aí vai lá, bota a boca no trombone mesmo. E saíram bastante. Saiu bastante. Ô, Léo, como é que você se vê daqui a uns 20 anos? Mais lá pra frente. Eu espero estar bem economicamente e com a marca. Porque com essa marca de roupa eu quero fazer muito, eu quero ajudar em muitas coisas, seja social, lógico, não é sair distribuindo dinheiro, mas assim, ajudar alguma causa social. como ela, a moça que falou. E falaram pra ele assim, ah, você comprou o Twitter, com esse dinheiro daria pra acabar com a fome no mundo. Tá bem, eu assino, não. Mas eu quero que vocês me prestem conta de todo o dinheiro que você gasta. Ah, eu não quiser. Por quê? Porque vai ter uma farra, vou pegar dinheiro, vão gastar, como tem, né, nossa? Mas a fome, ela gera riqueza. Gera riqueza. E você vê que... A pobreza gera riqueza. Gera muita riqueza. Você vê que, sabe, viu o que tá acontecendo na África, geopolítica da África? Sim. Estão se voltando contra a França. O Níger, de Níger, e alguns países. Já tem, eu acho que, três países já que já estão... Estão se voltando. E a Rússia tá apoiando a África. Estão querendo mais. Estão se voltando. E vai ter esse despertar em muitos lugares. Como é, cara? A gente é um país rico, tu vê, o... Vai ficar um país tropical, rico. Eu até falo uma coisa, o senhor João, tem assim, o africano, negro, africano, ele tem muita riqueza. Tipo, tanto musicalmente, dançando. É. Então, até que eu vejo para a pessoa que é racista, viu aquele caso do... Vinícius Júnior, que a pessoa fala macaco, sei o quê. A pessoa, ele não tem o que ofender, aí começa, macaco, não sei o quê. mas o macaco é um animal inteligente. Sabe, aí, você vê que o africano tem tanta... Você vê uns garotinhos, você vê em comunidade, você vê os meninos, já sambando. De onde aprenderam isso? De ver. Poxa, daquele dom, né, que ele já tem. Então, tem muita... E são sempre felizes, são sempre... Felizes. Você vê os garotinhos, rindo. Não tem um sujo, dançando. Como é que pode... Enquanto você vê a pessoa que tem dinheiro, rico, depressivo. Vai entender isso. Mas a gente não pode esquecer que tem... Você já viu a raça? Tem macaco branco. Tem. Né? Não, mas eu digo a coisa do racismo, a pessoa vai naquela coisa do... É, sim. Para, sabe, para machucar mesmo. Para machucar, é. É para mim mesmo. Ah, tem macaco, até preto, é mesmo. Ah, ah, ah. E aí? Então, você tem que ter mente forte, para não... Para ver esses caras aí. Kobe Bryant, que veio a falecer, os negros mesmo, não. Os caras não se deixam cair para esse discurso aí de fraco. Aí, os caras são tão babacas que estão lá vendo o jogo do cara, pagou para... Para estar vendo o cara jogar. Que seja do outro tipo, querendo ou não, ele está contribuindo para o... No ingresso para ir para o... Está pagando o salário ali. Quantos que disseram macaco, negro, safado, e foram ver a luta do Mike Tyson? E torcer pelo Mike Tyson? Quantos tem aí o... Aí... Mike Tyson, Usain Bolt, a maioria é negro, não? E aí a pessoa... Eu, assim, eu acho uma babaquice. Eu não tenho essa... Ah, meu amigo preto, meu amigo preto, eu sou amigo de quem quer ser meu amigo. Eu falo até que eu sou amigo até de um OVNI, se ele não fizer uma paraquice. Sem problema nenhum, sabe? Não tem... Aí, a gente está aqui nessa terra para evoluir. Cada vez mais eu tenho essa convicção que a gente está nessa terra somente para evoluir. Não é para adquirir riqueza, é para evoluir espiritualmente, sabe? Porque a gente está em eterna evolução, né? Então, a gente nunca pensa da mesma forma que a gente pensa dez anos atrás, cinco anos atrás. A gente está sempre, né? Agregando conhecimento e... E evoluindo, né? Como pessoa, sabe? É a prepotência de alguns achando que... Que é melhor que os outros. Essa coisa também que dividem, né? pobre e rico, homem e mulher. A mulher para mim... Minha mãe me criou junto com a minha tia praticamente sozinha. Como é que eu não vou valorizar a mulher? A mulher tem a sua... Como é que fala? A sua importância, né? Porque hoje em dia essa coisa do feminismo, eu falo, a mulher tem que ser feminina, não o feminismo, né? De achar. Porque eu vejo mulher, ah, não preciso de homem. Como é que a gente não precisa de um dos outros, cara? Se a mulher não precisa, ah, não precisa não, então tá, então vai lá, assim, não... Vai lá pescar, vai lá... Se você não for no mercado, não tiver o produto, você vai lá pescar, vai descarregar o caminhão. Então é muito fácil com esse discurso, né? Bobo. Ah, eu não preciso de homem pra nada. Lógico que as mulheres tem que ganhar, né? A sua importância, né? Se ela exerce a mesma função do homem, ganha o mesmo salário. Agora, se o cara trabalha estivador de porta e a mulher fica lá só no computador, o cara tem que ganhar um pouco mais, né, cara? Porque o cara tá exercendo uma função que é muito mais pesada do que da mulher. O cara dele é físico, né? A mulher é mais computador, então... Então eu acho que tem que ter essa... essa separação mesmo, a função dele é mais puxada do que a sua. Ô, Léo, culturalmente, a gente falou muito aí cultura, e você disse que tem umas... tem umas crianças que têm o seu valor dentro da cultura. Oportunidades desperdiçadas, com tanta criança, tanto jovem. O que que você... o que que você pode dizer pra sua comunidade? O que que a sua comunidade pode esperar de você? Porque você não... não aceita... não aceita, você não... eu acho que é muito... até muita responsabilidade quando eu digo que você é uma... uma referência, quando eu digo que você é uma... uma liderança. Não chega a ser uma liderança ali, não. Tá, mas o que que você... o que que eles podem esperar de você? Assistindo esse vídeo. Dentro da comunidade. Da comunidade. Que eles venham evoluir culturalmente, de não ficar... de ir atrás dos seus sonhos, correr atrás. como você fez. Não ficar dependendo de assistencialismo, e que todo mundo é capaz. Isso é até meio clichê, né? Mas... só depende de você, né? O... como eu falo? Tem uma frase que até um amigo fala, o resultado que se busca é proporcionar o teu próprio esforço, né? Então, se você não está se esforçando, como é que você quer algo? Ah, eu quero... sei lá, eu quero... ser dono de banco, quero ser... Ah, você está se esforçando para isso? Você está trabalhando para isso? Ah, eu quero ir para fora. Mas você está juntando dinheiro, você está... vendo como você faz para você ir. Você tem tudo, você tem que buscar, né? Não tem que esperar cair do céu, porque do céu só cai chuva, né? Nada cai do céu. Você já projetou alguma coisa para você? Mais fora do Brasil? Já. Tem pensado nisso? Já. Eu pensei em morar um tempo fora, até para buscar mais conhecimento, aprimorar mais o meu inglês. O meu inglês, assim, eu falo, mas eu gostaria de falar de forma, sabe, é... não ter um bom inglês, sabe, de ir para qualquer lugar. Não só inglês, como outras línguas. O que é isso? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Então, o conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente tem que ter... é uma frase que fala, a gente tem que estar sempre se mantendo faminto, né? Você for lá, conquistou aquilo, vai para um próximo objetivo. Sempre anda atrás de outros objetivos. Não chegar naquele objetivo, ah, agora eu estou bem, não vou descansar. Não, você tem que estar sempre faminto em busca de mais coisas, mais conhecimento, mais oportunidades para fazer as coisas acontecerem. porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. É uma frase do filósofo, né? É grego, que eu não vou me recordar o nome, mas eu não sei se é Platão que falava isso, só sei que nada sei. Mas é exatamente isso, né? A gente não tem, a gente não retém todo o conhecimento. E nas minhas orações, eu peço, eu digo lá, Senhor, se for para ter conhecimento e ficar, enfim, crescer, tanto financeiramente como virtualmente, mas se for para ficar subindo. Que não me mude. É, não me mude. Quero ser a mesma pessoa que fala com todo mundo, que não me acha melhor do que ninguém, eu falo com todo mundo. Aí a pessoa fala, pô, eu passei por você, você não falou. Então, eu acho que eu não te vi, porque se eu te vi, eu vou falar com você. Posso, às vezes, porque eu ando muito ouvindo música, eu ando na rua só ouvindo música. Então, eu estou distraído ali ouvindo música, ouvindo algum podcast, assim, então isso me distrai, sabe? Mas o que eu busco para as pessoas é isso, para a minha comunidade, as pessoas vêm estudar, vêm se buscar, melhorar como pessoas, como cidadãos, cidadãos brasileiros. Léo, chegamos no final do nosso bate-papo e foi muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que a tua comunidade vai assistir esse vídeo e tenho também a certeza de que a tua história, por isso que é muito importante que as pessoas contem a sua história aqui por conta de relatos que eu já vi de outras pessoas que passaram por aqui, que serviram de referência. Por isso que eu te perguntei, o que a tua comunidade pode esperar? Porque nós tivemos aqui algumas pessoas e só o depoimento que eles receberam foi uma coisa muito gratificante e espero, tenho certeza que você vai passar por isso. Obrigado. E que através das suas mãos outras pessoas dentro da sua comunidade venham a ter essa oportunidade de passar por aqui. Amém. Porque esse canal aqui, Léo, é dar exatamente voz e identidade para as pessoas esquecidas. tem muito. Tem demais. Pessoas deprimidas, pessoas no fundo do poço que não sabem e olha, se você pegar os vídeos do canal e depois eu vou te direcionar um vídeo, nós tivemos um vídeo que a pessoa teve a referência daquela pessoa que conseguiu sair do buraco. A gente se inspira tem uma frase que fala inspiração vem dos outros, mas a motivação vem de nós. Sim. Então você acaba, eu sou um cara que me inspira muitas pessoas assim, sabe, de exemplos, de vários negros que cresceram. então isso ajuda, serve como combustível para você para você dar uma alavancada para você saber que também sou capaz de... Porque sempre vem aqueles pensamentos assim, isso não é para mim, a gente sempre acha que não é para a gente. A gente não... É, que não vai se encaixar. Então a gente já vendo através de outras pessoas que ele conseguiu, até pessoas perto de você. E eu sou um cara que eu sou motivador, sabe? Eu quero sempre que as pessoas cresçam. Eu fico muito feliz. Eu tenho amigos que exatamente saíram de comunidade e falam Léo, meu irmão, eu vou virar jogador de futebol, eu estou passando esse perrengue aqui, mas eu vou vencer que as palavras têm força, né? E hoje em dia eu estou lá fora, estou lá jogando bola e... Ó, antes de a gente encerrar, eu quero deixar uma mensagem para essas pessoas que falam muito. Nego safado, né? Nego ladrão. Eu tive... Quando eu estudei na escola Uruguai, eu tive um colega lindo, não sei se eu já contei isso para você, e... Lá em São Cristóvão. E a aula acabava mais ou menos umas 11 e meia, quase meio dia. E ele pedia para ir embora mais cedo. Ele morava lá no alto da mangueira, um negro chegava a ser azulado, raça pura. E a coordenação da escola deixava ele ir embora. Você sabe por quê? Ele não tinha mãe, pai dele era gari. E ele saía mais cedo. Quem não conhece o Rio de Janeiro, quem não conhece a mangueira, do lado da escola de samba, tem uma ruazinha que no final é o buraco quente. E lá nesse finalzinho, e eu já contei até essa história aqui, e quantas vezes eu puder contar, eu vou contar. tinha uma torneira onde as pessoas enchiam as suas latas d'água e levavam lá para cima para fazer comida, lavar roupa. E ele enchia a lata dele, levava lá para cima, pegava aquele uniforme que ele tinha acabado de ir para a escola, lavava, lavava, passava e dava para o irmão dele para ir para estudar na parte da tarde. Era um uniforme para dois. O irmão dele, o Arlindo era mais alto, o irmão dele às vezes dobrava até a boca da calça para não ficar muito comprido. Ele passava por todas as necessidades, olha, e era o garoto que tinha a maior nota na escola. Esforçado, não? Esforçado. O tempo passou, isso aí foi na década de 70, tá? Na década de 90, eu fui, eu estava em bom sucesso, tinha antigamente Lobraz, lojas brasileiras, eu estudava ali na Suan e eu cortava ali por dentro, que ali na Praça das Nações você entra, cortava pela loja e saía na Avenida Paris, atravessava a rua, estava na Suan. e eu encontrei um rapaz que eu estudei com ele naquela época, Luiz Carlos. E eu fui falar com ele, a gente se abraçou, a gente lembrou o passado e eu perguntei por Marcos Amenhoff, Luiz Carlos Tosato e perguntei pelo Arlindo, porque o Luiz morava também lá na Mangueira, né? Eu falei, e o Arlindo, cara? Porque eu andava muito colado, né? E disse, rapaz, o Arlindo é promotor de justiça. história maravilhosa. Não é? E hoje eu tenho muito branco aí que não sabe fazer nada. É. Então, essas pessoas, essa história é para essas pessoas que falam muito do... É, porque não é tom de pele, é caráter. É a pessoa. A gente mais vê aí gente branca e vice-versa. Isso é caráter. Ou você tem ou você não tem, né? Exatamente. É simples assim. Ah, porque é preto, porque é... Então, para mim, são pessoas infelizes, o Léo. Também acho. Porque a pessoa, porque a pessoa, quando ela é bem resolvida, não fica atacando ninguém. Não. Como a gente estava falando que ele abordou vários assuntos, né? De homossexual, a gente não tem nada contra. a gente... Só a questão da moralidade, né? Não tem nada contra. Cada um faz o que quer da sua vida. Dentro, né? Do... Do... Do respeito, nessa... Dentro da sua casa, você faz assim. Eu, eu não me ligo na vida das pessoas. O que que faz? Como é que a pessoa conseguiu? Eu me inspiro através de... De história. Eu vi aquela do... Para finalizar, o Duarno falando, eu vi o documentário dele na... na Netflix. Cara, muito bacana. E assim, motivador. Ele falando com o pai dele, desde o novo, botava... Vai botar um pouco para competir, mas o pai dele falava assim, seja útil. Ó, seja útil. Você tem que ser útil, né? Na sua vida, né? Para alguém, para... Uma coisa que hoje em dia não tem muito, eu faço assim, é senhoras, ou mulher que seja, carregando bolsa pesada, e eu vou lá, pô, você quer uma ajuda? Você quer uma... Aí eu falo, uma vez eu falo para mim, pô, não sou tarado, não sou maluco, não sou ladrão, é que eu estou vendo você com uma certa dificuldade, né? Carregando, eu te oferecendo ajuda também, nem estou te pedindo dinheiro para me dar trocadinho, não, porque eu gostava da minha mãe e carregasse peso, o que dirá? Se pudesse ter uma pessoa, né? Para carregar para ela. E eu vejo assim, não tem muito dessa humanidade, sabe? As pessoas não estão nem passam, olha, não é comigo, não é... Em Londres, eu passei por uma situação dessa, eu estava no metrô de Londres, e aí tem um... A maioria lá tem escada rolante, mas nessa situação, que eu não lembro qual era a situação que eu estava, não tinha escada rolante, e era uma escada, e estava uma senhora com uma mala, aquela sansonite, grande. Tem umas que são compridas, né? Pera, eu olhei aquilo ali, falei, porra, e a pessoa, aquele vai e vem de pessoa, eu não estaria aí para você. Aí eu falei, excuse me, you want to help? Oh yeah, please. Aí eu fui lá, peguei, sumi, na verdade eu estava a descer, eu desci, eu ia pegar um... E depois subiu? É, depois eu subi, né? Eu desci, peguei a mala, subi, depois desci de novo para pegar o meu trem, Para o meu destino. Então, sabe, eu vejo isso, as pessoas, sabe, não estão nem aí, não ajudam, não se quiser. É complicado. Enfim, é isso que eu quero, que as pessoas terem mais humanidade, seja... Estão mais individualistas. Mais individualistas, né? Seja... Não importa, você ter mais empatia, né? Lógico, porque tem casos e casos, como a gente falou aqui, tem pessoas que não querem, quer ficar, ah, me dá ajudinha aí, né? Quer ficar ali, não quer trabalhar. Mas tem outras pessoas que você vê que está precisando de ajuda, você não custa nada você dar uma ajudada, né?